Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Como Fazer. Hoje estou aqui com um grande amigo meu, anfitrião, fundador do canal do anfitrião, CEO do canal do anfitrião. Ele é um cara que entrou nesse universo de locação por temporada, criou uma empresa gigantesca que hoje vem dando muito resultado nessa área. Então, Rômulo Villela vai vir falar com a gente aqui hoje. Do meu lado, a minha co-host, Sayuri Sugimoto. Fala, pessoal! Boa noite! A gente está aqui com o Rômulo. Eu já estou aprendendo bastante aqui com eles no bastidores. E agora vamos dividir junto com vocês, absorver o máximo de conhecimento desses dois aqui. E é isso aí. Rômulo, vamos começar. Por favor, se apresente para a gente, para o pessoal de casa. entender o seu negócio e como você começou. Legal. Obrigado, Bruno, pelo convite. Valeu mesmo por compartilhar essas informações aí. Ele foi otimista em dizer que o canal do anfitrião é gigantesco. Não é tanto assim. comparado a outras empresas que fazem essa parte de gestão. Como a gente tem duas coisas aí, a gente tem a parte educacional e a parte da gestão em si. Boa. Mas a gente vem aprendendo bastante sobre o mercado de temporada e tudo mais. E eu comecei alugando um quartinho no Airbnb, sozinho ali, aluguei um espaço, fiz um quarto para hóspede, o outro eu dormia. Comecei aí que eu descobri essa ideia viajando para fora e eu fiquei em um Airbnb e falei que legal isso aí eu vou fazer. Fiz, começou a dar certo. Peguei o imóvel largado da família, comecei a fazer, deu certo. Subloquei o primeiro imóvel no mesmo prédio do imóvel da família, deu certo. Subloquei mais um no mesmo prédio do imóvel da família, deu certo. E aí comecei pegando um atrás do outro, assim, e aí começou a funcionar muito bem, assim. Em paralelo, eu trabalhava com audiovisual, né? Legal. Então, tudo que vocês estão fazendo aqui, eu... Não era assim, né? Não era formato podcast, ainda não existia isso. Eu estava falando com o pessoal aqui, nem gravar assim era moda na época. Inclusive, eu era preconceituoso com isso aqui, isso parecia coisa de velho. Quando a pessoa pegava o celular em pé, né? É, gravava assim, você gravava assim, né? Deitado. Aí você via a galera gravando assim, né? Que vertical. Agora tem uma linguagem toda vertical, você vê, pô, câmera de cinema fazendo coisa vertical. Verdade. E aí, depois eu comecei a crescer nisso, né? Nessa parte de imóveis, eu realmente deixei definitivamente a função de audiovisual que eu tinha, que eu trabalhei em televisão, tinha produtora de vídeo, e aí eu fui só pra imóvel. E comecei a usar o vídeo, né? Que era o que eu fazia, como ferramenta de trabalho. Então, eu montei o YouTube do canal do Fitrião. Legal. Depois, mais adiante, eu montei o curso, que inclusive Bruno fez parte de uma das turmas. Com certeza. E aí, a gente atua nessas duas linhas de frente. A primeira é fazer gestão de imóveis de curta duração. Então, o cara que não tem paciência, não quer, tá com preguiça, ou não tem tempo, ele quer deixar na mão de alguém pra fazer a gestão daquele imóvel em plataformas de curta duração. Airbnb, Booking, Decolar, agora a gente conectou também. Legal. E tem a parte educacional, aquele cara que tem um imóvel, como você, tem vários imóveis, e quer fazer por conta própria ali, aprender como é que funciona tudo, desde a parte técnica, a questão de como estruturar as operações, de como, enfim, fazer a coisa acontecer como um negócio da melhor maneira possível, sem que você tenha que botar alguém pra fazer essa gestão, né? Então, o canal do Fitrião foi pra esses dois lados em paralelo, assim, né? Então, um complementa o outro, que toda a experiência que eu vou trazendo do mercado, eu vou colocando pra parte prática pros alunos, né? Aquilo que a gente tava falando, da curva de aprendizagem, né? É mais fácil você pegar um conteúdo já pronto, de certa forma, e trabalhar em cima dele, né? Então, basicamente, estamos nessa. Encurtar o caminho ali, né, de quem tá começando. E é muito legal isso, porque o nosso podcast é isso, né, Bruno? Como fazer. A gente busca pessoas que querem contribuir, querem compartilhar os seus conhecimentos. E isso também é um outro business, né? Com certeza. O nosso podcast é o Como Fazer, né? A gente tenta entender como fazer grandes negócios. Diversos empreendedores já passaram por aqui. A gente absorve, né, um pouco do que, do como que é a mentalidade desse cara, de como que o cara pensa pra tomar essas decisões. E é exatamente isso. Encurtar um pouco da jornada, né? Oferecendo conteúdos de qualidade pra pessoa realmente performar mais rápido ali um anúncio dela, um apartamento que ela tem. Ou se a pessoa é um investidor do ramo imobiliário, nunca ouviu falar sobre essa locação de curta temporada. Também é uma escola pra ele aprender como poder investir, aonde investir, como que é estudar a região pra você conseguir ter uma melhor performance do anúncio, né? E o Romulo faz esse trabalho. Eu fiz parte dos mentorados dele e consegui botar em prática aí muitas coisas que eu aprendi acelerando meus resultados. Você acha que valeu a pena, então? Porra, com certeza. Só pra, né? Pra checar se o que tá sendo entregue tá dando resultado mesmo. Com certeza. E aquilo que você falou, né, de a galera filmar de pé agora, modelo de consumir o conteúdo é outro, né? É a mesma coisa com o modelo de temporada. Antigamente a galera tinha um preconceito sobre isso, né? Ia mais pro modelo convencional, hotel e outras coisas. E hoje esse modelo vem crescendo muito, que é o modelo de temporada. Com quantos apartamentos você começou e quantos apartamentos você tem hoje? Fala pra galera aí. Eu acho que, complementando isso que você falou, né, do preconceito, eu acho que eu vejo da seguinte maneira. Graças à plataforma do Airbnb, existe agora uma facilidade de fazer isso. Porque antes dessa plataforma existir, tinha outra, que era o Alugue Temporada, se eu não me engano surgiu antes do próprio Airbnb. Antes disso você tinha uma barreira muito grande de processo. Então imagina só, você tinha lá, você pegava o seu imóvel de praia, porque Temporada é conhecido dessa maneira, é praia, é casa chácara, né? Essas coisas, não é um apartamento em São Paulo. As pessoas ainda acham que Temporada é alguns dias que você passa num imóvel de temporada, que é praia e tal. E isso desde sempre existe no Brasil, né? Só que o custo de se fazer isso, antes de uma plataforma sistematizar isso, ele era muito alto. E era muito esporádico. Então, você ia lá numa imobiliária local e falava, ah, eu tenho uma casa de praia, eu tenho uma chácara, aluga aí, ó, quando der e tal. E aí você tinha lá o corretor de imóvel que fazia, se é que fazia contrato, aí pegava a calção, não sei o quê, tal, tal. Então, tinha todo um processo muito mais burocrático, né? Então, era mais difícil seguir adiante nesse modelo. Mas tinha muita gente que fazia. Só que depois que começaram a chegar as tecnologias, aí facilitou o processo de locar o próprio imóvel. Você não precisava de alguém pra intermediar isso, com vários riscos. Porque Temporada, você pega lá a casa de praia, molecada vai detonar o seu imóvel, entendeu? E aí, uma plataforma, que é o Airbnb, começou a já ajustar isso. Mas, na real, o Airbnb, ele começou com aluguel de quarto. Não era nem esse o propósito de alugar a casa de temporada especificamente. Era assim, alugar um quarto ocioso na casa de alguém. Essa história é a raiz, assim. É o início de tudo, exatamente. Depois, aos pouquinhos, eles foram expandindo pra casas diferentes e tal. E aí, hoje a gente tá com 50 unidades, mais ou menos 50. Às vezes sobe mais, às vezes desce, porque tem várias coisas que acontecem. E dez delas, mais ou menos, a gente coloca, a gente aluga no tradicional. E o restante delas, que é o nosso forte mesmo, é a gestão de temporada. E a gente combina esses dois modelos porque eu entendo que é a melhor combinação química de aluguel possível. Perfeito. Porque, vamos supor que você seja proprietário de um imóvel e você quer alugar ele. O que a gente sempre quer? A gente quer alugar pelo maior valor possível existente na fase da teste. Você tem um quarto de cinco metros quadrados, se você puder cobrar dez mil reais, você vai querer. Todo mundo quer isso. E aí, no aluguel de temporada, você consegue potencializar esse ganho. Só que, a gente tava falando, não é todo imóvel que tem um perfil de temporada. Não é todo proprietário de imóvel que tem a paciência e o conhecimento pra seguir nesse mercado ou com esse tipo de locação. E aí, você tem tanto a parte do aluguel tradicional quanto a parte do aluguel de temporada. É como se fosse uma renda fixa, o aluguel fixo é uma renda fixa e o aluguel de temporada é a renda variável porque você precisa ter mais conhecimento, precisa agir mais, precisa gerir ali de uma maneira mais ativa. E o aluguel fixo, ele tem os seus riscos também, assim como qualquer coisa nessa vida tem os seus riscos. Mas eu mesmo era preconceituoso com o aluguel tradicional. Eu achava que era coisa de gente burra. O cara não sabe o que fazer com imóvel? Pô, que burro. Vai deixar lá na minha imobiliária e vai alugar por banana, por preço de nada, entendeu? Mas não. Aí, só o conhecimento salva, né? Eu fui lá e aí fui entendendo essa dinâmica, melhorando a minha visão sobre as coisas e hoje a gente tem esses dois produtos que andam simultaneamente, assim. Porque se o cara é proprietário de imóvel, ou ele vai querer fazer uma coisa ou ele vai querer fazer outra. E pra ele fazer qualquer uma dessas coisas, ele precisa de conhecimento de toda forma. Ou ele bota na mão de alguém que faz isso com conhecimento. Então, a questão é que ou tem empresas que só fazem aluguel tradicional ou tem empresas que só fazem gestão de temporada. Hoje a gente consegue juntar as duas coisas. Porque aí é mais fácil conseguir um aluguel fixo maior, por exemplo, porque eu tô trabalhando esse imóvel na temporada, tô aqui. Mas eu tô trabalhando esse preço do fixo também em paralelo, em vez de me desesperar e já querer alugar logo. Então, isso já melhora a percepção, por exemplo, do próprio proprietário, que às vezes fica com o imóvel parado dois, três meses, porque ele quer um aluguel maior, né? Então, você bota no quinto andar, o que você quer? Você quer alugar o mais rápido possível. O quinto andar até se vale disso. Alugue o seu imóvel dez vezes mais rápido. Mas por que que isso acontece? Porque eles vão abaixando o preço. Entendi. É igual vender carro. Você quer vender um carro amanhã, você corta o preço do carro pela metade. Você vai conseguir vender. Alguém vai pagar aquele preço do desesperado. Não tem jeito. Então, é muito fácil. Obviamente, o imobiliário fala, não, a gente aluga dez vezes mais rápido. Claro, botando o preço lá embaixo, eu também consigo alugar amanhã. Me dá uma mansão por mil reais. É óbvio, né? Eu tô exagerando só pra ficar fácil de entender. Então, quando você tem de forma defensiva o aluguel tradicional, você tá trabalhando o preço, cara, igualzinho o Airbnb. Se você coloca um preço muito caro da sua diária, ninguém vai reservar, ninguém vai mandar mensagem pra você, não vai acontecer nada. Num aluguel tradicional é a mesma coisa. Se você bota um aluguel muito acima, vai lá no Zap, OLX, coloca lá um aluguel que você quer. Você vai espantar o cliente. Ninguém vai procurar você. Aí o cara fala assim, pô, não aluga meu imóvel. Por quê? Porque você tá errando no preço. As pessoas, pelo menos, da forma que foi montado o anúncio, as fotos ali, as pessoas não tão dando aquilo ali que você tá querendo. Só que os proprietários, eles são, vamos lá, quero alugar agora, quero me livrar do condomínio. Então, o que que acontece? Joga o preço lá embaixo. Aí você consegue alugar. E aí fica aquela impressão, ah não, mas aluguel tradicional é uma merda. Porque não rende nada, porque é assim, porque é assado, mas por quê? Porque as pessoas normalmente não têm o conhecimento pra trabalhar o preço da maneira que ele precisa ser trabalhado. Então, quando a gente tá na temporada aqui, a gente tá trabalhando ele. Enquanto isso, estamos trabalhando o preço fixo. Pode ser que nunca valha a pena jogar pro tradicional, porque a temporada tá valendo mais. Só que se eu tô trabalhando o preço em paralelo aqui do fixo, eu consigo fazer um comparativo e falar, opa, esse aqui tá melhor aqui. E eu venho pra cá. Por isso que eu falo, renda fixa, renda variável. Às vezes você pega o dinheiro que tá na aplicação de renda fixa e coloca numa oportunidade que você vê que é algo interessante. E o contrário, pô, não, peraí, acho que não vai dar aqui. Deixa eu jogar mais dinheiro pra renda fixa. Investimento bom é aquele onde a gente não coloca tudo num lugar só, né? Você coloca um pouco aqui, um pouco ali e vai administrando. E quanto tempo você tá nesse universo de locação por temporada? Totalizando 50 apartamentos, você teve um crescimento rápido aí, né? Quando que você começou? Como que você conseguiu acelerar pra conseguir ter 50 imóveis aí pra fazer gestão? Eu comecei com um quartinho lá pra 2016, 17. Aí peguei em 2018 o primeiro imóvel da família. Aí, como eu falei, né? Peguei depois outro, outro, outro. Aí quando eu cheguei nos 10, era antes da pandemia. Era finalzinho de 2019, a gente tinha uns 10, a gente faturava bem. E bater o pandemia, nossa senhora, foi uma maluquice, assim. Porque, obviamente, você tá trabalhando com gente. Com gente que tá indo pra lá e pra cá. E aí, putz, a gente parou quase tudo ali. Foi uma chuva, assim, de cancelamento, sabe? Eu vi o negócio derretendo, assim. Você fala, meu Deus! Só que, a partir daí, a gente... Foi nessa hora que vocês pensaram em alugar o tradicional ou não? Começou a sementinha aí também. Começou a sementinha aí. Junta várias coisas, né? Junta essa questão de você deixar um imóvel preparado tanto pra um aluguel tradicional, pra um aluguel de temporada, quanto também pra um aluguel tradicional. Eu não acho que um imóvel tem que ser pensado pra um modelo só. Eu acho que o imóvel tem que ser pensado pra ser alugado, independente de como. Perfeito. Então, vou botar um cara de 30 meses, meu imóvel serve. Vou botar um cara pra ficar 3 dias, meu imóvel serve. Antes da pandemia, eu não pensava assim. Eu pensava só que tradicional é coisa de gente burra. Sim. É temporada, que é isso que dá dinheiro. Cultura é temporada. Entendeu? Então, olha só a minha ignorância, né? E aí, a pandemia veio e mostrou coisas que antes eu não enxergava e que a partir daí eu comecei a enxergar de outra maneira, que eu acho que faz mais sentido, né? E aí, com o tempo, é engraçado porque eu nunca prospectei imóvel. Nunca fiz publicidade disso. Era muito... Tem gente que fala, Romulo, como prospectar imóveis pra isso? É muito no boca a boca, cara. Assim, das várias empresas que eu conheço que fazem isso, a maior parte do crescimento dos caras são no boca a boca. Então, pô, o Bruno deixa o imóvel comigo. Aí você conhece ela, ela tem outro imóvel. Pô, caramba, tá dando muito... Aí você comenta com ela. Aí você fala, pô, me passa o contato dele. Aí foi muito assim. O primeiro imóvel que eu peguei de gestão, por exemplo, eu tava lá no Facebook. Tinha um tio de uma amiga minha, que eu nem X, da escola, assim. Aí eu tinha ele que eu conheci. Ele tava anunciando o flat dele. Ah, quero alugar mensal. Eu falei, cara, você já pensou em fazer Airbnb com ele? Aí ele falou, não, eu já faço. Mas me dá muito trabalho, não sei o quê. Gerente de banco e tal. Eu falei, posso pegar e administrar? Ele, ah, beleza. Tá até hoje com a gente esse imóvel, inclusive. Fica aqui no Brooklyn, aqui perto. Aí, depois que eu fechei esse cara, foi num flat, né? E lá tem a governança, tem isso aqui e tal. Aí a governante falou, pô, tem um cara que faz Airbnb aqui, falando de mim. Pra outro proprietário que tinha três imóveis lá. Nossa. Então, tipo, é uma coisa que, querendo ou não, você vai conseguindo organicamente, assim. Se conectando, network, você vai encontrando oportunidades, né? Agora, a questão é você se fazer digno de confiança daquela pessoa que, opa, você cuida, você faz isso? Legal, pô, como é que é? Como é que você trabalha, né? Então, não é só você ter a pessoa, a oportunidade. Você tem que ter a confiança de que você... Convencer o cara que vai ser um bom negócio, tanto pra ele quanto pra você, né? Exato. Mas sempre trazendo a verdade, porque a gente não pode prometer, não, cara, é o melhor negócio do mundo, ó, você vai ganhar tanto, vai ser assim. Não, não é. É um mercado. Sim. E projetou-se muito porque, de fato, ganha-se mais, só que essa expectativa, ela precisa ser controlada. Às vezes o cara, o proprietário vem com altíssima expectativa, porque todo mundo quer isso, né? Ah, não, temporada, eu quero ganhar tanto e tal. Tudo bem. A gente não pode prometer o quanto que a gente vai dar de rentabilidade, ainda mais numa área que, às vezes, a gente nem atuou lá ainda, né? Quem vai definir o retorno não é a gente, são as pessoas, são os hóspedes que reservam, é o mercado que vai pra cima, vai pra baixo, e o proprietário precisa entender isso, né? Então, desde o começo, existe até um processo de educação do proprietário. Cara, ó, deixa eu te explicar como é que funcionam as coisas, é assim, é assado, x, exato, porque é muito fácil eu vender o Walt Disney World pra ele. Sim. Ó, temporada, cara, ó, tá, 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 nem sempre, né? É, depende do imóvel que você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, é muito difícil a gente ficar abaixo de 80% de ocupação, né? No mínimo, 80%, aí depende do imóvel, depende de várias coisas, mas é uma cidade muito fácil de você alugar, porque tem uma demanda enorme, né? É, agora, pandemia, esquece, pandemia arrebentou, assim, não conseguia alugar por 50 pila. Caraca. Não dava, porque não tinha ninguém. E o que é um negócio bom hoje pro investidor que já ganhou sua confiança, já acreditou em você e agora ele espera um retorno, né, que muitas vezes na cabeça dele é um valor que é uma promessa que ele acha que vai ter, mas algo assim saudável pra ele. Vamos dizer, tem um cara que ele tem um apartamento de 300 mil, 1% pra ele de rentabilidade, a uma coisa saudável, né? Até boa, no caso. Mas, pra um cara que é um investidor e pensa em investir nisso, o que que seria um negócio saudável pra ele? Um bom negócio. Um bom negócio. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo quer o melhor negócio possível sem o estresse ou sem riscos nenhum, né? A gente sempre quer isso. Então, é muito fácil chegarem pra mim. Romulo, onde é que é o melhor bairro pra eu fazer Airbnb? Onde é que é? Me fala aí o melhor bairro. Daqui a pouco o cara tá me pedindo qual que é o prédio, o endereço, o andar e qual é a roupa de cama que eu ponho e qual é a cor da tinta da parede que, cara, é certeza que eu vou ganhar dinheiro. E, no final das contas, isso não existe muito, assim. Sim. Quem fala que existe, ok, são corretores de imóveis que querem vender alguma coisa. E não quer dizer que não funcione nem nada disso, mas pensando, por exemplo, em investimento imobiliário, como é que a gente pensa em comprar alguma coisa? Qual é o objetivo daquela pessoa? Por que que você tá querendo comprar aquilo? Ah, não, eu quero viver de renda de aluguel, porque eu quero ficar de boa na praia e ganhando meu aluguel ali. Tudo bem. Só que tudo é uma questão de aquisição. Você vai num bairro muito consolidado, por exemplo, que funciona, sem dúvida nenhuma, só que isso tá precificado. Ou seja, você vai pagar mais caro no produto. Diferente de você ir num lugar, como você falou, em Sorocaba. Você deu pouca bola, né? Você fala, ah, não sei se vai ser um bom negócio. Todo mundo quer fazer bons negócios. Só que quando alguém descobre onde estão os bons negócios, ele espalha pra várias outras pessoas. Aí aquela galera toda vai pra lá. Começa a inchar. Aí começa o quê? O preço dos imóveis começa a aumentar. Claro. Aí o preço aumenta tanto a ponto de que aquela recompensa que inicialmente era interessante, ela não fica mais tão interessante assim. Perfeito. Então, qual é o objetivo daquela pessoa? É ela especular? Ela pode especular, não tem problema nenhum. Ou é ela acreditar que aquele lugar vai ser um lugar que no longo prazo ela quer investir? Então, qual é o objetivo de investimento daquela pessoa? Se você vai num, sei lá, no interiorzão, só tem mato ali. E você acredita que ali pode ter uma cabana legal. Nunca ninguém fez isso. Você pode se dar mal. Mas você pode... Opa, caramba! Você pode descobrir. Você pode descobrir alguma coisa. Então, eu falo muito que investir em imóvel, dependendo do olhar, é você acreditar antes de ver assim. Então, você vê lá um bairro mais, sei lá, menos desenvolvido, ou uma cidade que você vê que não tem muitas coisas ali, só que alguém em algum momento tem que acreditar que aquilo ali é viável. Entendeu? E o legal é que essa pessoa que acreditou provavelmente vai ser meio que exclusivo, entendeu? Então, isso pode tornar o negócio dela... Uma galinha de ouro, de ouro ali na cidade. Pelo menos por um tempo, que é o que você falou. Quando as pessoas começam a ver que o negócio é bom, aí começa todo mundo ir e daqui a pouco virou meio que carne de vaca ali, né? Pois é. Então, o melhor lugar, o melhor investimento talvez seria em um lugar que tem pouca concorrência? Mas aí que tá. O lugar que tem pouca concorrência quer dizer que é um lugar bom ou quer dizer que é um lugar ruim mesmo? Porque pode ser um lugar ruim mesmo. É verdade. Quando eu comecei a fazer o quarto, por exemplo, vou até dar o exemplo do quarto e do estúdio que eu comprei. O quarto, quando eu comecei, eu fiz uma pesquisa no próprio Airbnb, assim, pra ver quem é que faz lá, né? Porque a gente quer referência, a gente quer fazer pesquisa de mercado, a gente quer ter certeza das coisas, né? E errar o mínimo possível. aí eu olhei lá, né? Aí eu olhei lá, né? Pô, deixa eu ver se o pessoal faz quarto aqui, né? Pô, perto do metrô, tal. Cheguei lá, tinha poucos anúncios, eu não via muita coisa. Eu falei assim, meu, quer saber? Eu acho que vai dar certo, porque é muito perto do metrô, pertíssimo, assim, eram 200 metros do metrô. O meu, o valor da diária do quarto ia ser baixinho, perto dos quartos em bairros mais caros, só que como o meu tava do lado do metrô, eu falei, meu, é mais fácil o cara pagar mais barato no meu e ele pegar o metrô que tá do lado e ir pra outro lugar. Em vez dele pagar 100 reais ou 80 reais na Paulista, ele paga 60 no meu e ele vai de metrô pra lá e pra cá. Vou nessa teoria, se eu tô certo ou não tô, qual é o pior que pode acontecer? Se eu pagar metade do meu aluguel, ótimo, pra mim tá bom. Aí eu tiro a ideia da cabeça. E aí, não tinha ninguém que fazia, tinha uma galera que fazia, mas você via os anúncios ali meio podres, assim, você fala, pô, das duas uma, ou ninguém fez direito aqui ainda, ou é um lugar ruim mesmo. Sim, entendi. Sim. Como é que eu vou saber? Fazendo por conta própria. Com certeza. Entendeu? E assim, hoje, atuando um pouco nesse ramo do mercado imobiliário, eu percebi que investir em imóveis hoje é um negócio muito bom, né? Se você pegar 100 mil reais e investir no banco, tendo 1% ao mês de retorno, durante 10 meses aí você vai ter 10 mil e... sei lá, 11 mil reais. Se você colocar esse dinheiro em investimento num imóvel, né? Você vai pagar 100 mil no imóvel, você vai alugar ele durante anos, por curta temporada, e no dia que você for vender esse imóvel, ele já não tá custando mais 100, ele tá custando 200. Ou seja, você pagou 100, trabalhou durante 2, 3 anos nele, botou dinheiro no bolso, porque você fez uma rentabilidade boa, e no final, você vendeu imóvel, aquele 100 mil que você pagou já vai tá valendo 150, 200 mil, né? É uma aposentadoria, né? É, assim, eu costumo dizer, as pessoas que falam, ah, esse negócio de investimento em imóvel, porque é polêmico, tem muita gente que fala, ah, eu prefiro investir em fundo imobiliário, ah, eu não sou contra, na real assim, as pessoas tem que saber o que elas estão fazendo. Se elas estão fazendo em imóveis, que saibam o que estão fazendo. Se elas estão colocando num FII, que saibam o que estão fazendo. Se elas estão comprando a ação da Petrobras, que saibam o que elas estão fazendo e que eu vejo que, às vezes, as pessoas ficam muito apegadas a aluguel. Não, porque eu quero, vou pagar 500 mil, eu quero pelo menos 1% de rentabilidade. É aquilo que a gente falou. Óbvio que a gente sempre vai querer o máximo possível. Só que, se a gente ficar só apegado ao aluguel, a gente esquece do ativo. Entendeu? Então, pode, de fato, daqui a 5, 10, 15 anos, sei lá, esse ativo pode valorizar muito mais. Como pode valorizar com uma velocidade menor, né? Agora, o risco de você investir num imóvel frente a investir num negócio é muito menor. Depende do patrimônio do cara, daquele sujeito que a gente está falando. Então, o imóvel, eu falo que o tijolo não some da parede. O dinheiro, ele desaparece. Então, a inflação come poder de compra. O imóvel, ele preserva o poder de compra. Então, ele tem uma função também. Ele tem várias funções. O imóvel, ele tem várias funções. Ele pode servir de moradia para alguém. Ele pode servir de renda para alguém. Ele pode servir de férias para alguém. Ele pode servir de proteção patrimonial de alguém. Ele pode servir de sucessão para alguém também. Tanto a parte do imóvel em si para o meu filho, quanto a renda desse imóvel para esse filho, por exemplo. Só que aí que tá. Se o cara não sabe o que fazer depois com aquele imóvel. Tem muita gente que, inclusive, é aluno do curso, que pega imóvel de herança. Sim. Pum, caiu o imóvel no colo. Ele não faz a menor ideia do que faz. Conversar a temporada, mas não sei como. É, então aí, não adianta você só ter o imóvel. Vai ser o pior investimento do mundo. Sim. Porque se você não sabe tocar aquele negócio, naturalmente vai ser um péssimo negócio. Se me entregarem uma padaria hoje. Tá aqui, Romulo. Uma padaria para você tocar. Eu vou destruir a padaria. Eu vou fazer um negócio quebrar. Porque eu não sei. Eu não entendo nada de padaria. Você já ia colocar um sublocal, um espaço para o padeiro. Sei lá o que eu ia fazer. Ou eu ia ter que me coçar para aprender e tal. Enfim, então, imóvel é isso, basicamente. Então, para que o cara está comprando aquele imóvel? O que ele quer com isso? Ele sabe o que ele está fazendo? Porque se ele não sabe o que ele está fazendo ali, é a mesma coisa que ele comprar qualquer outro investimento. Comprar, né? Investir em qualquer outra coisa que ele não faz a menor ideia. E o pior que pode acontecer, nesse caso, obviamente, diferente de você ir lá e montar uma padaria. Vai gastar lá 500 mil reais para reformar a padaria e contrata gente, compra estoque de coisa e tal. Quando você compra um imóvel, reforma o imóvel, até quem pega, por exemplo, um imóvel lá que está meio zoadinho, vai lá e gasta uma grana. 100 mil reais, 50 em reforma. Qual é o pior que pode acontecer? Esse dinheiro, você não perde. Porque ele vai para o imóvel, diferente da franquia. Você tem lá o imóvel todo ferrado. E você está vendo ali, né? Exatamente. E aí, o risco é realmente muito baixo de você fazer uma cagada muito grande. A cagada maior é você comprar um imóvel por um preço muito fora do normal, assim. Entendeu? Aí, não que seja uma cagada também. Mas é o acerto na aquisição de imóvel está no preço que você paga nele. Seja um preço na planta, seja um imóvel de leilão. Por isso que se fala tanto imóvel de leilão. Que você tende, se você sabe fazer aquela velha história, se você sabe fazer o que você está se propondo, você pode ter um bom desconto. E comprar para morar com um preço muito mais interessante. Então, é muito isso, né? Tanto é que tem o house flipping. Vocês conhecem o house flipping? Não. House flipping, basicamente, é você pegar um imóvel todo ferrado, feio, numa região boa, com um preço depreciado, um preço menor do que o que de fato ele vale. Aí, o cara vai lá, faz um projeto legal, não precisa mobiliar em si, mas ele quebra tudo lá, bota piso novo, pinta direito, faz um negócio legal e vende. Às vezes, o cara compra por R$300 mil e vende por R$450 mil. Legal. Ele faz o house flipping, né? Ou seja, ele pega mais barato, como qualquer outra coisa na vida, que a gente está falando da pizza, você pega o pizzaiolo e o que ele faz? Ele tem lá o tomate, a farinha e tal, ele junta isso e cria uma coisa que ele vende mais caro. O imóvel é a mesma coisa. Agora, não adianta o cara comprar um imóvel todo ferrado por R$450 mil e vender por R$450 mil. Sim. Reformado, bonitinho. Aí ele vai perder dinheiro. Sim. Entendeu? E esse cara que faz isso sem saber, ele vai falar, house flipping não dá resultado, ou Airbnb não dá resultado, ou aluguel tradicional não dá resultado, ou investir em FIIs não dá resultado. Por quê? Porque a pessoa provavelmente não sabe o que ela está fazendo. E ok, faz parte da vida você errar em algumas escolhas, né? Mas legal. Vamos, vamos. Hoje, deu um salto nos preços de imóveis, né? E, vamos lá. Antigamente, uma casa de R$400 mil, a mesma casa hoje não vale mais R$400 mil, vale, tipo, antigamente não, estou falando coisa de cinco anos atrás. Valorizou. 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 Então, assim, se eu for vender ela por R$600 mil, que já é um R$200 mil de valorização em cinco anos, eu acredito que isso seja bom. Posso estar errada, vocês podem me corrigir aqui. Mas, eu não consigo mais comprar essa casa, porque hoje ela está avaliada ou, sabe assim, o pessoal, é, avaliada nos R$900. Você está falando de um caso real? Estou falando do meu caso. Ah, é? Do seu caso? É. Como é que é? Me conta esse caso aí. Não, então, a gente estava vendo apartamentos aqui em São Paulo, né? Começar a comer essa história. Isso. E aí, era tudo pequeno e nessa faixa, sabe? Tipo, R$400 mil e tal. E aí, a gente foi, começou em São Paulo, quando a gente viu, a gente estava em Biúna. Sou de Biúna, né? Tá. E assim, era uma baita de uma oportunidade, vamos falar assim, né? Era em torno de R$400 mil ali e era uma casa, é uma casa no condomínio. Pronta, casa pronta já. Pronta. Claro, precisava de uma reforma. E o dia já valendo o dobro. Mais do que o dobro. E a gente reformou? Reformou, mas não gastou tudo isso e está valendo mais do que o dobro. Então, para quem trabalha com, assim, comprei aquela casa, claro, eu que estou comprando para mim é bom, mas e para, eu que estou vendendo, vamos falar, estou vendendo a minha casa, para mim é bom, mas e para quem está comprando nessa alta de preço, ainda dá para ver um, como posso falar, lucro? Resultado nisso? Resultado, entendeu? Então, aí que está. Sabe? Claro, não, entendi. Eu estava refletindo sobre isso um tempo atrás, porque é o que a gente fala de especulação. O especulador é aquele que, ele quer sempre ganhar alguma coisa em cima. Então, se eu compro um imóvel e eu quero vender ele daqui a um tempo, eu estou especulando o valor futuro que, possivelmente, ele pode ser que valha mais para frente. E tudo bem a pessoa especular. A questão é que eu tenho uma visão mais de construção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do meu apartamento que eu moro, que eu comprei. Eu comprei em 2017, comprei em 2017, olhei o projeto assim, comprei na planta. Melhor época, né, para comprar, eu acho. Então, qual é a melhor época? Isso é... Não dá para saber, né? Onde é que é igual, quando é que é o melhor momento de entrar numa ação? Em tese é quando ela está mais baixa, mas quando é que a gente sabe que ela está mais baixa? Agora, se você tiver 10 mil, vai lá, abre a bolsa. Qual é a ação do momento? Entendeu? É a mesma coisa para imóvel. Então, quando eu comprei o meu, qual foi o meu pensamento? Eu paguei, na época, 260 mil no imóvel de dois quartos, 50 metros quadrados. Eu não necessariamente pensei somente com a cabeça de valorização, mas eu pensei que, caramba, eu acho que esse projeto vale isso mesmo que eu estou vendo aqui. Eu acho que vale. Eu topo pagar esse preço. E eu moro hoje nesse lugar. Não quer dizer que eu não vá vender no futuro. E hoje eu não venderia por menos de 600 mil reais, por exemplo. Agora, uma coisa é o que a gente quer vender. Outra coisa é o que o outro está disposto a pagar. E isso pode mudar de várias formas. Vou dar um exemplo. Os meus avós morreram e eles têm uma casa enorme no Morumbi. Que, em tese, valeria 2 milhões e meio. Só que ninguém compra. Então, ela vale 2 milhões e meio ou não vale? Não, ela vale 2 milhões. Não. Mas como saber se ela vale? Como que a gente descobre quantas coisas valem? Diferente, por exemplo, quando você tem uma ação na tela, ela está piscando ali. Ah, está 10 reais. Agora está 9,59. Então, está valendo aquilo naquele momento. E tem gente que acha distorções de preço. Opa, está muito barato por causa disso, disso, disso. Vou comprar. Aí a ação sobe e o cara ganha nisso. Enfim, aí tem várias operações. Mas o imóvel, ele não fica piscando na tela. Ele não fica lá. Agora vale 2 milhões e meio. Agora vale 2 milhões e 450. Porque você não tem ofertas ali de forma rápida para você validar aquele preço. Então, até vi recentemente a casa da Anitta. A Anitta estava vendendo a casa dela. E aí, tipo, estava, acho que, não sei quantos milhões. Aí mudou a imobiliária. Diminuiu o preço em 3 milhões e meio, assim. Tipo, quanto é que vale no final as coisas? Então, essa casa dos meus avós, por exemplo, ela vale o que alguém estiver disposto a pagar. Quanto? Não sei. Pode ser que valha 1 milhão. Então, como é que está a região? Será que as pessoas estão dispostas a pagar 2 milhões e meio para uma casa de 400 metros quadrados, mais antiga, que em tese teria que fazer uma reforma? E enquanto isso, enquanto não vende, porque tem gente que é vaidoso o suficiente para falar, não, é a casa que eu morei a vida inteira, não vale menos do que isso. Então, você pode olhar para a sua casa hoje e falar, não, eu, a minha casa não vale menos do que isso. Só que você, como compradora, se você estivesse do lado oposto, você ia avaliar com muito mais critério. Falar assim, puta, estou vendo essa outra aqui, depois essa aqui, está muito menos do que essa que você está pedindo. Então, a gente sempre está numa faixa de gaza, digamos assim. Quando a gente é proprietário, a gente quer supervalorizar. Quando a gente é dono de alguma coisa, dono de algum produto, criador de algum produto, a gente quer botar o preço lá em cima. Só que quando a gente é consumidor, a gente quer o menor valor possível pelo maior benefício que a gente puder. É o que o pessoal fala de homoeconômicos, que é a gente, cara, a gente quer fazer as decisões mais certas, mais racionais possíveis e não errar, e não se sentir enganado ou sentir que a gente está pagando mais caro do que deveria. Por isso que tem toda aquela história de você está investindo numa ação e a ação sobe, e você continua comprando, porque você acredita na empresa, não necessariamente no múltiplo dela, enfim. Então, eu acho que imóvel, ele entra um pouco nessa seara. Hoje, por exemplo, eu não sei se eu pagaria 300 mil reais no estúdio. Sério? Acho que não, assim. Mesmo o retorno que ele te dá? Mesmo tendo um potencial de retorno interessante, mas é porque eu não estou pensando só no aluguel. Eu estou pensando no patrimônio como um todo. Eu já acho que já é um valor que eu não topo, assim. Sim. Mas não quer dizer que eu esteja certo e, ah, pessoal, não comprem. Não é isso. Entendi. É uma estratégia. É o seu posicionamento, né? Exatamente. De identificar ali o quanto o imóvel consegue faturar pelo valor que você está investindo, né? Um imóvel é basicamente, é igual a gente falou ali nos bastidores, é uma pizza, né? Às vezes, numa locação tradicional, você está entregando a sua casa como se fosse uma pizza de oito fatias. E na locação de temporada, basicamente, você dividir essa pizza em oito fatias e você vender uma fatia todos os dias, né? Pegar uma casa, dividir por trinta dias e vender uma fatia por dia, é uma locação de temporada. E se você olhar, né, com carinho e atenção, você consegue identificar que é um bom negócio, né? Hoje, igual a gente estava falando, eu tinha apartamentos imobiliária, né? Fixo, locação física, ou fixo, e eu achava que eu estava recebendo muito pouco. E eu fui e olhei para esse mercado da temporada, Airbnb, Booking e tudo mais. E quando eu coloquei o meu imóvel ali para locação, já na primeira reserva, eu dei uma reserva boa para mim e eu falei, pô, esse negócio é interessante, né? Abri meu imóvel, tive uma locação boa aqui, eu vou investigar um pouco mais, vou entender um pouco mais sobre esse universo. E eu comecei a ver que era um negócio bacana, né? Só que, ao mesmo tempo, é um negócio que vai consumir um pouco dessa energia e você tem que usar estratégias para você conseguir, assim, performar. Não só jogar o seu imóvel no aplicativo, que muita gente acha que é isso. Então, tem gente que para aí. A gente vai para o aplicativo, coloca o imóvel, puta, não deu bom, putz, o cara veio e estragou o meu imóvel, puta, eu não confio nessa pessoa. Muitas vezes ela para por ali e acaba não entendendo todo o processo, né? O Airbnb, quando a gente fala sobre locação de temporada, muitas pessoas imaginam que é somente o Airbnb que faz isso. E tem outras, muitas outras plataformas que também fazem, né? Recentemente, eu acho que o Mercado Livre ou a Decolar, né? Também abriu o nicho de temporada. A Virgo, o Booking, cara, diversos outros canais onde você consegue performar melhor o seu calendário, tendo uma taxa de ocupação melhor no final do mês, né? Em vez de anunciar somente um aplicativo. Então, quando você entende esse universo de que não é só apostar a ficha em um lugar, mas em outros lugares também, você começa a colher grandes resultados. Pois é, aí que tá. Você me fez pensar em uma coisa, que é o seguinte. Geralmente, a pessoa que começa a alugar, por exemplo, em Airbnb, e ela dá uma tacada de sorte, não que tenha sido sorte o que você fez, mas pode ter sido também, mas imagina o cara, que no seu caso é uma cidade, imagina o cara em Copacabana, Rio de Janeiro, em dezembro, ano novo, o cara vai lá, bota o anúncio, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, mas ele só ouviu dizer que é legal, que dá um dinheiro bom. Ele bota o imóvel dele e consegue lá, 10 pau. Estourou. Esse cara, porque assim, eu brinco que até o incompetente ganha dinheiro numa alta temporada. Ou seja, você não precisa saber muita coisa. É só você botar lá que pode ser um lixo o seu imóvel. Não, mas pode ser ruim, porque é tanta demanda de gente que tá procurando, que o preço sobe. É, Copacabana, bonito, lá os fogos, todo não exemplo, mas pode ser Floripa, pode ser qualquer lugar de ano novo, em praia, de frente pra praia. Vai ter demanda. Vai ter, assim, vai ter. Você pode ser um imbecil, você vai conseguir alugar o teu imóvel, acabou. Entendeu? Só que esse cara, ele faz o quê? Ele vai lá na cadeirinha dele, senta e fala, nossa, esse negócio é bom mesmo, hein? Aí vem, baixa temporada, na praia, naturalmente as pessoas, elas não vão, elas diminuem a frequência e tal. E esse cara que conseguiu lá dois mil reais a diária, ele não consegue nem por trezentos. Aí o que ele faz? Ele começa saindo falando mal. Esse negócio de temporada aí não funciona, não sei o quê. Por quê? Porque a gente sempre quer ganhar o máximo possível, com o menor esforço possível, com o menor conhecimento possível. Agora, é isso que você falou. Você deu a tacada, você viu que é uma oportunidade, aí você foi mais a fundo. Você foi estudar, tem gente que não faz isso. Tem gente que é só ocasional, assim. E tudo bem, o cara pode fazer isso também. Pô, eu vou pegar, alugar o meu, por ali, por um ano novo, um carnaval. Tem gente que só faz isso. Só pra ganhar uma granona ali, pá, e volta a morar, esse tipo de coisa. Ok, a pessoa tá consciente. Agora, o cara que entra aventureiro ali, e ele não sabe dessas coisas, é o primeiro cara que sai falando mal. É o primeiro cara que falar não dá certo. Ah, não funciona. Ah, eu já ganhei muito dinheiro, o Airbnb não é o mesmo, já foi melhor. É sempre assim. E eu sempre ouço isso desde que eu comecei a fazer. E eu vou dar um exemplo. A gente tava administrando um sítio, que a gente fechou o ano novo por 10 mil reais, quatro noites. Então, deu 2,5 mil, mais ou menos. E você vai testando o preço. O mercado, as pessoas, quando a gente fala mercado, a gente fala em pessoas. São pessoas do outro lado que topam ou não topam pagar por aquilo. Beleza, aí a gente foi testando, eu queria 5 mil, né, por diária. Ou seja, eu queria vender 20 mil ali um ano novo numa chacra, num sítio bonito, com piscina, com churrasqueira, 24 mil metros de área de lazer. A gente projeta tudo isso, né? E aí você vai, opa, vintão ninguém tá querendo. 18. Aí foi abaixando, opa, conseguimos 10. Show, maravilhoso. Aí chega carnaval. Pô, eu consegui 10, né? Se eu conseguir 10 aqui, carnaval é uma data boa também, né? Botei 10. Nada. Zero, 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 zero. Fechamos por 5. Ah, o Airbnb não é o mesmo. Ah, porque já foi melhor. Já foi melhor. Porque assim, aí pode vir um outro ano novo que eu faturo 20. Ou seja, é muito vivo. É um organismo vivo que o tempo inteiro sobe e desce. E como saber a hora de fechar? Vamos falar assim. Então, assim, o que eu gosto de falar é o seguinte. A gente sempre tem que ir experimentando coisas. Então, agora que a gente tá gravando isso aqui, é o quê? Agosto, dia 10 de agosto. Tem gente agora pesquisando coisa pro ano novo. É verdade. Tem gente pesquisando agora. Qual que é o termômetro que eu costumo falar? Bota o preço que você quer. Você quer 20 mil reais, então, na casa de praia? Ou seja lá o que for, né? Se a gente tá falando de uma data importante, pra sentir preço. Bota lá 20 mil. Se alguém perguntar, se alguém interagir com essa informação. Pô, legal, tem aí estacionamento, sei lá. Qualquer coisa assim. Se a pessoa se manifestar, alguém com interesse disso. Quer dizer que talvez o seu preço esteja dentro. Se ninguém aparece, se ninguém manda mensagem, se ninguém faz nada, se manifesta, talvez ninguém queira pagar aquele preço. Aí você vai diminuindo. Você vai entendendo. Pera aí. Só que ao invés de você baixar de 20 pra 10, existe um... Um degrau muito alto, né? Um degrau, exatamente. Então, quanto mais no timing certo você tiver, melhor você calibra esse preço. Então, pô, de 20, vamos jogar 19. Espera aí algum tempo pra ver o que acontece. E vai baixando. Porque se você abaixa pra 10 mil, pode chover reserva. Você fala, pô, então onde é que eu perdi aqui? Porque aí quando é o contrário, quando você cobra muito barato, chove reserva. Tem gente que, inclusive, se sente o rei. Porque, pô, né? Tô com o meu calendário, de hoje a três meses, tudo lotado. Ele fez alguma coisa errada ali. O preço dele tá barato. O preço dele tá barato. Entendeu? Exatamente. Então, é uma pegadinha. Assim, por exemplo, olhar os concorrentes em volta dessa chácara. Por exemplo, a gente tá em agosto, dia 10 de agosto. Quanto que os concorrentes estão colocando? Entendeu? Está meio nivelado ali. Você sabe do seu imóvel. Você sabe do seu potencial. Isso é uma forma também de ir abaixando, de mensurando o preço ou não? Eu acho que é uma ferramenta. Você pode olhar ali, mas é muito fácil você olhar pro seu vizinho cobrando 10 mil, mas você não sabe se ele, de fato, tá tendo procura pra 10 mil. E quais são as características daquele imóvel? O que que tem de bom? O que que não tem? Você pode ter, assim, usar como parte da estratégia. E, às vezes, o sujeito lá, o proprietário, ele, só por ver o preço do concorrente, supostamente, ele acha que ele tá cobrando muito mais barato. Só que você não sabe se o seu vizinho tá alugando mesmo. É muito fácil eu falar, ô, Bruno, eu tô alugando aqui por mil reais a diária, hein? Ah, tô bombando. Aí você fala, caramba, eu não consigo alugar por mil reais. Eu, uns 500, suado. Mas é porque, às vezes, o cara aluga uma vez, que é possível, o cara aluga uma vez e ele consegue mil reais. Só que o que que vale mais a pena? Você alugar uma vez por mil reais ou várias vezes por 500? Sim, exatamente. Você tem o valor médio maior, O interessante é você manter uma taxa de ocupação alta, né? E se você identificar que você tá com uma taxa de ocupação muito alta, talvez seja porque você tá praticando um preço abaixo do mercado. Seu apartamento tem potencial pra ser cobrado um preço maior, as pessoas estão reservando muito, né? O calendário pra frente. E se o empreendedor ali, o cara que faz a gestão de imóveis, ele não identificar isso, às vezes ele pode estar deixando dinheiro na mesa. Com certeza. E ele precisa também estar muito ligado às coisas que estão acontecendo ao redor ali, dos apartamentos, da região, da cidade, né? Vou contar um caso aqui, que é um caso do Tomorrowland aqui, que vai ter no Brasil, né? Em outubro. Você vai no Tomorrowland? Eu vou no Tomorrowland. Olha aí, ó. Também, na hora que saiu o convite, eu falei, cara, eu acho que essa é uma oportunidade de eu colocar o preço do meu apartamento um pouco mais alto, porque a galera vai procurar um lugar pra ficar. E se a pessoa tá pagando dois pau num convite, quanto que eu vou praticar numa diária? Ou seja, eu vou ter uma referência. Então, se o cara tá pagando dois pau pra ir numa festa, se eu colocar a diária mil reais, talvez pra ele não vai... Ele vai pagar de qualquer jeito. Porque ele precisa ir. Ele já tá com o convite. Ou seja, você faz uma leitura antecipada pra saber quais são os próximos passos, que é o movimento que a galera tá lidando ali. É isso, mas óbvio que tem que calibrar isso, porque é o seguinte, você pega qualquer eventão assim, Rock in Rio, os preços vão lá pra cima. Porque é pura e simplesmente uma lei de oferta e demanda. Acabou. Não adianta. Você pode... Ah, mas é injusto. Pô, eu tô cobrando 200, de repente eu tô cobrando mil. Vão achar ruim? Não, não vão achar ruim. Da mesma forma que você olha uma passagem em São Paulo-Rio por 200, daqui a pouco tá mil. Por quê? Oferta e demanda. Todo mundo quer viajar na sexta e voltar no domingo de noite. Ou todo mundo quer viajar no Natal e voltar no dia 1, que antes vai trabalhar todo mundo. Então, basicamente, é o que a gente chama de revenue management, que é o gerenciamento de receita. Toda empresa faz isso. Se não faz, deveria. Então, o mercado. O mercado, ele compra lá um container de danoninho. Aí ele tem lá, pô, mês passado a gente arrebentou, vendendo muito danoninho. Agora vamos pegar duas carretas só de danoninho. Aí eles botam lá o danoninho pra vender. vendeu meia carreta. Puta, ferrou. Agora os negócios estão vencendo. Bota lá pra queimar estoque, porque senão a gente vai estragar. Sim. O produto vai estragar. Sim. Passagem aérea, mesma coisa. O avião, ele vai decolar. Ele vai decolar. Se tiver um passageiro, ou se tiver cheio, ele vai ter que decolar, vai gastar combustível, vai gastar tudo pra ele voar. E as diárias também, elas são perecíveis. Passou? Hoje, se eu não vendo hoje, acabou. Já perdi. Então tem que fazer isso, senão... Nessa do avião que você falou, então às vezes comprar de última hora não é tão ruim do que comprar muito antecipado. É um risco que você tá correndo ali, né? Depende da oferta e demanda, talvez. Exato. Porque assim, é um risco. Depende da cidade que você tá falando. Se você tá falando de uma chácara e aí é ano novo, você não tem ninguém pra entrar amanhã, acho muito difícil alguém reservar. Porque aí você já queimou a largada. Você entrou no... Pode dar sorte de conseguir. Mas depende muito de qual mercado a gente tá falando. É uma estratégia que pode funcionar. Aqui em São Paulo, por exemplo, a minha janela de reserva maior é de zero a dois dias. Ou seja, as pessoas o reservam no mesmo dia pra entrar, ou elas reservam um dia antes, ou elas reservam dois dias antes. Então é tudo muito em cima da hora mesmo. Se eu tenho uma reserva lá pra frente, eu falo, hum, tem um evento. Exatamente. Lá tem evento. O que eu perdi que eu não vi? Entendeu? Que legal. É mais ou menos nessa pegada. E aí você fala, ah, errei o preço. E tem gente que faz isso. Às vezes o cara tem uma chácara, uma casa de praia, coisa assim, não vê que o ano novo dele tá aberto, tá lá quinha, então por dia, alguém reserva, ele fala, puta, errei no preço. Aí, entendeu? E o legal é a gente conseguir passar pra esse anfitrião que tá assistindo a gente, pra ele entender um pouco, fazer uma leitura do cliente dele, por que que ele tá vindo pra cidade, quantos dias ele vai ficar, por que que ele tá procurando seu apartamento. e ali, muitas vezes, ele demonstra algumas dicas do que que ele vai me fazer, de de onde que ele vai, e você começa a identificar, pô, o meu público, vem muita gente pra Sorocaba pra ir nesse lugar, ou o público que tá vindo é muito gringo, por que que muito gringo tá vindo pra Sorocaba, ou pra São Paulo? Então, a gente começa a fazer essa leitura e começa a atacar esses, né, esses lugares, assim, pra gente conseguir performar o nosso anúncio, obter uma taxa de ocupação maior, né, fazer um trabalho de, igual você falou, de não, é, tentar, assim, fechar a taxa de ocupação, porque todo anfitrião quer ter a taxa de ocupação fechada, claro, né, o máximo que puder, o máximo que puder, pelo maior valor que puder, exatamente. E como que vocês administram, assim, uma pessoa que quer, por exemplo, agora 8 horas da noite, e eu, e eu quero pra hoje ainda, como vocês administram essa entrada, uma pessoa que, que chega, dá 8, vai entrar meia-noite, vai, vamos falar. O Romulo vai falar o caso dele, eu vou falar um pouco do nosso caso também. Assim, hoje eu vou entrevistar os dois, tá? Isso, cada pessoa tem a sua logística operacional, no nosso caso, por exemplo, a gente só aceita check-ins pro mesmo dia, até um determinado horário. Então, você pode configurar tudo isso, você pode, dentro ali do seu ecossistema, se você só trabalha com Airbnb, também dá, pra você colocar, bom, eu só quero receber reservas pro mesmo dia, se a pessoa fizer reserva até meio dia, ou até uma da tarde, ou até duas, ou não tem restrição nenhuma, qualquer hora, é hora, pode entrar, mesmo que seja duas horas da manhã, você pode fazer isso. A gente não faz dessa forma, por quê? Porque eu não tenho atendimento 24 horas, por mais que a gente tenha uma equipe de atendimento, que cuida disso, tudo mais, a gente tem um horário. Hoje tem quantas pessoas na sua equipe? São, no total, sete, comigo sete, então são seis, né? E tem toda uma burocracia, tal, no começo, quando eu iniciei fazendo isso, meu horário, cara, se o cara quisesse chegar às dez da noite, ele podia, chegar não, reservar, né? Porque uma coisa é chegar, o cara, sei lá, já reservou ontem, ele vai chegar amanhã às dez da noite, tudo bem, mas já tá tudo programado, a autorização dele já tá lá na portaria, a senha da porta já foi enviada, agora imagina que o cara reserva uma hora da manhã e tá lá na porta. Reservou, pum, cadê? Como é que eu acesso? Entendeu? Aí não dá. Então, você pode fazer, só que você vai ficar aqui, toda hora no telefone, tem um fitrão que fica ansioso, porque eu mesmo no começo, aquele barulhinho, nossa senhora, era um pequeno orgasmo, nossa, mais um resumo. Ah, deu bom, deu bom. Exatamente, então você fica, é uma injeção de dopamina que você vicia, assim, e esse vício, no final, ele te causa uma ansiedade, porque você quer cada vez mais reserva, e você quer, nossa, e aí tem, eu não sei se o seu celular toca o barulhinho original, mas no meu não toca, não sei por que mais, assim, você tem um barulhinho característico do Airbnb, tanto de consulta, que faz um, faz um, um toquezinho na porta, e quando vem reserva é um, você tem esse barulhinho? Sim, eu tenho o original. O meu já sumiu faz anos, eu não sei por que, mesmo trocando celular, e aí você fica nessa expectativa, opa, ah, fechei mais um negócio, ah, fechei mais um negócio, e aí a gente fica ansioso, porque a gente também fica dependente muito do celular, muitas vezes, e a gente, pô, você quer viajar? Não pode, porque você tem que ficar de olho. Você quer relaxar? Pô, vai, sei lá, fazer uma hora ali de, na academia, só que você, deixa eu ver se meu hóspede tá, opa, não, tá tudo bem. Então, eu mesmo fiquei assim por um bom tempo, assim, já melhorei, né, mas, quando você faz essa operação, em horários específicos, você evita essa ansiedade do tipo, e se agora, e se agora aparecer um hóspede, ferrou, né, o cara, já aconteceu, tipo, o cara fez, foi fazer a reserva, fez a reserva, o cara tá lá na porta, falei, caramba, não vi, passou, tava fazendo negócio aqui, lavando louça, cozinhando, sei lá o que, e aí o cara tá lá na porta, aí você começa aquela ansiedade, peraí, vem passar documento, vem passar isso, faz aquilo, então, se você não se estrutura, você pode sofrer aí de umas ansiedades aí. Por exemplo, o Bruno tava falando que tem várias plataformas pra se anunciar, né, e quando a pessoa entra em contato com você pelo Airbnb, daqui a pouco entra pelo Booking, daqui a pouco, como você se administra toda essa, porque a mesma pessoa pode entrar em contato? Sim, é que geralmente, quando a gente recebe alguma reserva, a gente tem a opção de aceitar ou recusar, ou se você estiver na reserva instantânea, ele já cai direto, e usando algumas plataformas pra fazer esse modelo de gestão, a gente consegue sincronizar o calendário das plataformas, então, o cara que vai alugar na Booking, se ele alugar pela Booking, automaticamente o calendário do Airbnb vai fechar. Ah, perfeito. Então, se chega uma reserva do Airbnb, e você tem a opção de aceitar ou recusar, e chega uma outra reserva de outra plataforma, você vai analisar e ver qual faz mais sentido ali pra você, né, o Booking não tem reserva instantânea, o Booking tem reserva instantânea, né, não tem essa opção de você aceitar ou recusar, mas, a gente trabalha com esse modelo de aceitar ou recusar reserva, né, e por muito tempo, o Rodrigo que tá aqui com a gente hoje nos bastidores, ele é o meu co-host, ele é meu braço direito lá dos apartamentos, então, ele que faz toda a gestão operacional, né, cuida da equipe de limpeza, o check-in, check-out, e por muito tempo a gente toma muita porrada. Você tá em paz, Rodrigo? Aqui? Não, ele tá meio louco, ele tá tomando um remédio, porque... Não, porque às vezes você fica, né? Fica meio maluco, né? Então, a gente começou... Ele falou, tá tranquilo. A ter esse tipo de problema... Olhando o celular. ...de o cliente reservar, e a gente vê que o calendário tá disponível, e a gente fica naquela, porra, ansiedade, cara, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar, e a gente automatizou o nosso processo de check-in, check-out, e de limpeza. O Rodrigo me ajudou, também fala, cara, eu tô apanhando, vamos pensar numa forma de a gente conseguir automatizar sem que a gente precise ir lá receber o hóspede e tal. Então, automatizamos o processo, hoje o cliente, ele faz a reserva, automaticamente a gente já aceita, vai a senha da porta, vai e-mail pra portaria, ele preenche um formulário onde a gente recebe as informações dele, então, assim, a gente automatizou esse processo, e hoje fica muito mais fácil pra gente conseguir atender essa taxa de ocupação o mais alto possível, né? Muitas vezes a gente já recebeu reserva a oito horas da noite, igual você falou, a galera querendo entrar, pô, tô saindo do bar, será que tem um lugar? Você não, vou pro hotel, eu falo, não, peraí, vão aceitar isso aí. É, então. Tal, já mandou a foto. Você não quer perder aquela oportunidade. Manda foto, tal, não sei o que, já cada, então fica meio que nessa loucura. e a gente falou, não, vamos automatizar, porque o nosso processo tá crescendo, os apartamentos estão crescendo, e a gente precisa, né, tirar um pouco desse, desse peso das costas pra não sobrecarregar você também. Porque aí o cara tem que ter qualidade de vida, o cara também, a noite ali, tá tomando uma cerveja, o cara, pinga uma reserva, o cara fica ali, não, fica doido. Não, não, é exatamente isso, o anfitrião, quando ele escuta o barulhinho do Airbnb, ele fala, nossa, agora, peraí, deu bom aqui. Para tudo. Para tudo, que eu preciso resolver um livro. Muitas vezes você tem que negociar, você tem que negociar, o cara pede um desconto, você vê como que você vai fazer a melhor forma possível pra você conseguir atender o seu cliente e entregar a melhor experiência, né, eu digo que o Airbnb hoje, você entrega experiência, você não entrega um apartamento, um quarto, né, eu percebi isso por quê? Porque o meu prédio, ele fica do lado de um hotel, Ibis, o hotel Ibis é mais barato que o meu apartamento, e a galera procura o meu apartamento e quando eu chego lá, eu pergunto, cara, mas tem um hotel aqui do lado, por que que você procura? Não, mas por que tem uma cozinha? Ah, sim. porque eu vi isso no seu perfil, eu falo, eu quero viver uma experiência diferente, então assim, é você sair do tradicional pra viver uma experiência diferente, exatamente isso, acho que a proposta do Airbnb é isso. Gente, falando da experiência, os seus apartamentos, né, que são bastante, você tem um formato, um conceito, por exemplo, uma arquitetura de todos, padroniza ou não? Não, não tem nem como, até porque, óbvio, né, eu tenho o meu estúdio, eu tenho duas unidades, uma minha, outra de um, de um outro proprietário, que fez tudo comigo ali, a gente reformou igualzinho e tal, com um projeto que eu acredito que faz mais sentido assim, tanto de imobília, quanto de decoração, de cores, etc e tal, mas como a gente pega imóveis de pessoas que já tem os imóveis prontos, não tem como a gente implementar isso, o que se tem, hoje são várias empresas que fazem isso, eles pegam um prédio lá na planta, já vendem pra investidor, já com projeto igual pra todo mundo, a House faz muito isso, que é uma empresa da Vitacom, por exemplo, que faz esse projeto dessa forma, com o conceito deles, etc, que eles já desenham o que é legal, o que é bom pra esse setor de temporada, ou enfim, ali o projeto como um todo, com a marca da empresa, tudo ali com a identidade e tal, esse é o mundo ideal, porque se você for pensar na lógica hoteleira, por que todos os apartamentos são iguais? Porque você tem menos trabalho pra manter aquele imóvel daquela maneira, é a mesma coisa que me perguntam, ah, por que que o hotel, o enxoval é branco? Porque ele tem uma função operacional, não é somente estética, de ah, é bonitinho, é limpinho, tem isso também, só que imagina que você tem um enxoval preto, outro marrom, outro amarelo, outro azul, pra lavar tudo isso? Lá você não tem processo, o processo vai misturar cor, não, então você tem que ter lá um... Tudo branco, tudo azul. exatamente, então você ganha processo ali, a hotelaria, tá tudo no mesmo prédio, então você tem lá 20 apartamentos, tudo igual, todos iguais, se queimou uma lâmpada, você tem o mesmo modelo da lâmpada, pra substituir em alguma delas, agora imagina que você tem lá 50 apartamentos, cada apartamento com um chuveiro diferente, que tem uma resistência diferente, então o mundo ideal, obviamente, é você diminuir custo logístico e custo operacional, então se eu puder padronizar tudo, melhor ainda, eu tenho a mesma tinta de parede, pô, sujou, cara, é a mesma tinta de parede, puta, não, esse aqui é o verde musgo do Himalaia, puta, pra eu pintar essa parede, eu vou gastar mais tempo, vai ter alguém que tem que correr atrás dessa tinta, a tinta vai ser mais cara, porque eu vou ter que comprar uma quantidade específica, que eu não vou usar sempre, diferente de, sei lá, esse cinza, por exemplo, esse cimento queimado, se eu padronizo todos os meus imóveis assim, eu vou ter ali a minha latinha de cimento queimado pra fazer, então, isso é o mundo ideal, porque aí você reduz custo, você otimiza processos e ganha mais, né, uma empresa o que tem que fazer? Otimizar processos e ganhar mais, com o menor tempo possível, com o menos gasto possível, né, e você também acaba, é, criando uma identidade, pra um apartamento seu, né, todo o apartamento que o cara for, e vê a parede da mesma cor, ou aquele objeto que você coloca em todos, ele automaticamente vai se conectar ali, e pode ser que ele volte, né, pra ir em outros apartamentos, e a hora que ele chega nesse outro apartamento, ele já lembra que o canal do alfitrião, tem mais apartamento, então assim, o cara, você meio que cria uma branding, é, você tem uma ledzinha assim, canal do alfitrião, os nossos apartamentos, eles são muito assim, tipo, eles não tem um padrão entre si, mas coloca ali, um embleminha, só pra pessoa, pode ser colocado, associar, sim, e é super legal, né Bruno, isso que você falou, basicamente, uma marca, funciona pra, por exemplo, academia, você vai numa smart fit, ela é igual, em qualquer lugar que você for, assim, só vai mudar o layout, umas coisas aqui e tal, mas em geral, a pessoa, igual o McDonald's também, você vai comer, o mesmo sabor do Big Mac, é aqui o, no Pará, né, com apartamento, eu ainda não sinto que existe um pouco, essa, essa pegada assim, sabe, eu, eu não sei. É que eu vejo aqui, no Urban E.B., né, os alfitriões tem as notas, e hoje eu descobri que os, os hóspedes também, sim, avaliações, e é interessante, porque quando você dá nota pro alfitrião, e nota pro um, um hóspede, geralmente esse hóspede vai voltar, e se ele der uma nota muito boa pra esse alfitrião, ou ele vai voltar no que ele já foi, ou ele quer voltar em outro que você tem, pelo serviço que você entrega, né. Mas isso se for um cara que recorrentemente tem essa necessidade, então depende muito de várias coisas, pode ajudar, sem dúvida nenhuma, então depende de como você, assim, eu costumo dizer aqui o seguinte, às vezes quando você tem, você é um anfitrião que tem um imóvel, dois, três, que seja, você consegue fazer uma experiência muito mais legal pra esse cara, do que uma empresa que tem cinquenta, e eu não consigo fazer algo super mega personalizado, comparado a um cara que tem um imóvel, porque esse cara que tem um imóvel, como eu fazia antes, e aí, chegou, tudo bem, cara, dá uma olhada lá no restaurante e tal, aqui do lado, você já cria uma relação muito melhor, do que com uma empresa que tem cinquenta, nenhum atendente meu vai ficar trocando ideia, entendeu? Então você cria uma experiência legal, esse cara pode voltar? Ah, claro. Será que esse cara voltaria pra empresa ali? Talvez, mas o que ele tá buscando, né? Às vezes o cara tá buscando, ninguém encher o saco dele, porque tem anfitrião que fica em cima dos caras também. E aí, se tá legal aí, então, qualquer coisa, me avisa, aí passa o dia seguinte, e aí, deu tudo certo, alguma dúvida? Não? Aí o cara fala, pelo amor de Deus, me deixa em paz. teve uma vez que a minha mãe chegou a trabalhar comigo uma época, e aí, a gente recebeu um hóspede lá, e por acaso, minha mãe tava lá no prédio, o cara chegou, aí minha mãe subiu com ele, ó, aqui é o apartamento, tá vendo ali, ali é o, lá é o metrô, aqui é o mercadinho, ele falou, não, tá, tá bom, obrigado. Tipo, dispensou a minha mãe assim, de uma maneira até meio mal educada. E aí, aquele conceito, né, da hospitalidade, não sei o que, que é a pegada do Airbnb, não tô dizendo, o cara fez isso, porque sei lá, tem público pra tudo, tem perfil de pessoas pra tudo, né, mas, é, pra você ver que nem sempre, receber presencialmente, vai fazer a pessoa ter uma boa experiência, ela tende, claro, a fazer alguma diferença, aquela pessoa que veio de outro estado, tal, 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 enfim, e vai do nosso tato também, às vezes a minha mãe ficou falando muito demais ali, tipo eu, que eu falo muito, e aí o cara fala, não, tá, 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 me deixa em paz, assim, não chegou a fazer isso, mas, é como se ele estivesse, enxotando pra fora, tá, já entendi, tá, beleza, pode deixar, qualquer coisa eu pergunto, entendeu? Então, são perfis diferentes de pessoas, não tem jeito. Qual que é hoje, a maior dor, a maior dificuldade, de pessoas que começam o Airbnb? Você já teve vários alunos, e, o que que você identifica, a maior dúvida deles ali, o maior desafio deles, dentro da locação de temporada? São duas coisas, a primeira é, uma limitação técnica, você precisa saber apertar os botões, né, isso é uma coisa, é, saber configurar ali, seu check-in, seu check-out, seus horários, a sua operação, né, e preencher ali, tecnicamente, as coisas como elas precisam ser, de acordo com, a realidade daquela pessoa, que está anunciando, então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é, o conhecimento que a pessoa tem, se a pessoa, vai com a cabeça de que, ah, vou colocar o meu imóvel no Airbnb, e vou ficar rico, só por colocar lá, porque tem gente que acha que, inclusive, o próprio Airbnb, que cuida disso, trabalha, né, que vai lá e, ah, o Airbnb não entrega a chave? Ah, achei que era o Airbnb que entregava a chave? Como se fosse um imobiliário, é só você vomitar um imóvel ali, tira uma foto toda, mais ou menos, e você espera que agora é sucesso. Não, não é assim. Então, você tem o conhecimento da concepção imobiliária em si. Quanto é que eu vou cobrar? Tem gente que bota o preço ali, e acha que é só botar preço e deixar lá. Não, você tem que subir, você tem que descer, você tem que gerir uma empresa. Não tem empresa que, às vezes, tem meses que vende mais, a pizzaria aqui, ou pizza, tem meses que, não tenho dúvida que eles vendem mais, tem meses que eles vendem menos. Como é que eles vão fazer isso? Essa perenidade do negócio, como é que ela vai construir? Tem um monte de pizzaria quebrando, assim como tem hoje, alguma que está surgindo com uma ideia nova, ou coisa assim. Ó a pizza, essa daí está crescendo. Então, alguma coisa eles estão fazendo que está dando resultado, mas outras pizzarias fizeram coisas que quebraram, né, e a gente vai continuar nesse sistema aí, com qualquer negócio. Então, o imóvel é isso, a segunda coisa que as pessoas precisam, entender, é conhecimento do mercado imobiliário, de tudo isso que a gente está falando, de preço, de você fazer uma foto bonita, de você saber montar um anúncio claro. Eu pego vários anúncios, e vejo, assim, fotos absurdamente escrotas, assim, não tem descrição nenhuma, você olha e você fala, peraí, não entendi nada. Só que o cara que está anunciando, na cabeça dele, não, mas é óbvio que a sala, aqui, não sei o quê, por quê? Porque ele não está, na cabeça dele, ele sabe o que que é. Mas ele não está tendo a visão de hóspede ali. Ele não está conseguindo transmitir isso. E uma coisa muito louca que acontece é, a gente pega as fotos, que a gente faz fotos bem boas, para a temporada. Quando a gente coloca essas fotos no tradicional, por isso que o Quinto Andar tem fotógrafo, porque eles querem tirar essa barreira da objeção, de você chegar lá e falar, hum, diferente da foto, não é? Entendi. Então, por isso que o próprio Quinto Andar, ele investe em fotografia profissional. O imóvel pode ser um lixo, mas vai estar foto bonita lá do imóvel, que é uma merda. Vai ter. Mas você está tentando transmitir melhor a realidade, tanto da imagem, deixa eu entender como é que é isso aqui. É igual foto de Tinder, você vê a foto bonita da pessoa, aí você vê o pessoal, mas não é bem aquilo. Então, como é que você passa a realidade o melhor que você pode, para que a pessoa, ah, pô, é igualzinha a foto, tem muita gente que faz isso. Fala assim, caramba, eu cheguei lá e era melhor do que nas fotos. Ou era exatamente o que está nas fotos. E quando a gente joga no tradicional, as pessoas até questionam, elas falam assim, nossa, mas é assim mesmo? que é o imóvel, eu falei, garanto que é assim. Tanto é que a gente já conseguiu alugar imóvel, de longa duração, sem a pessoa visitar o imóvel. Para morar. É bizarro isso, né? Ou seja, você conseguiu transmitir, isso, online ali, sem falar muita coisa, e o cara entendeu, fazer uma mensagem, o cara conectou. e vídeo? Nos dois. Ah, tá. É um anúncio, né? É, depende de como você faz. Hoje eu faço os dois, eu faço a foto, tem que ser bem clara, bonita, e você não precisa ter uma câmera super tecnológica, claro que ajuda um equipamento melhor, sem dúvida, mas o que você precisa é saber transmitir a mensagem, pode ser no seu celular, você não precisa ter um iPhone 14 Max Plus, motherfucker, não precisa, mas ajuda, claro, para ter uma foto mais bonita, e aí eu faço um vídeo de apresentação, eu chego lá e faço, olá pessoal, tudo bem? Olha só, vou te apresentar aqui o imóvel, então, aí eu ando, e esse cara, ele só visita o imóvel, presencialmente, se ele está quase assinando o contrato. Ele já está convertido, ele só vai para confirmar. Aquela história, aquela história de, vou só dar um pulinho e fazer, não, para mim eu não faço isso, eu, primeiro, eu bato um, qualifica, 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 eu falo com o cara, e aí, deixa eu entender, você conhece o bairro, o que você está procurando? Às vezes, só ali eu já elimino, ou a gente vai adiante, tipo, às vezes o cara não viu que não tinha vaga de garagem, eu falo, cara, não sei se você viu, mas não tem vaga de garagem, ah, porque às vezes o cara fala, quero marcar uma visita, aí você tem os corretores e abridores de porta, que eles vão lá, só abre porta, aí o cara fala, ah, tem vaga de garagem? Ah, não tem, ah, então tá bom, aí o cara faz 20 visitas, sendo que ele podia ligar, e falar, então, me fala aí o que você está querendo, o que você está querendo, exatamente, é garantia de que o cara, quando vai ver o imóvel presencialmente, feche, não existe garantia, mas se economiza tempo, que esse é o maior gargalo, entre aspas, de você converter o cara, o cara para alugar um imóvel, com certeza, né, ô, Romulo, quando você começou, o que que os seus amigos e familiares falou, acreditou em você logo de cara, ou foi uma coisa que você, foi quebrando as barreiras, e mostrando que realmente era um negócio legal, para se investir? Ah, não teve muito isso, assim, na real, na verdade, as pessoas que eu comentava disso, falavam assim, Romulo, como é que você consegue fazer tantas coisas, ao mesmo tempo, assim, porque eu tinha minha produtora, aí eu tinha cliente de site, na época, que eu fazia site, eu tinha cliente já antigo disso, enfim, eu fazia um pouquinho de tudo, assim, eu sempre fui uma pessoa que, sempre teve várias fontes de renda, e o Airbnb era mais uma delas, assim. Você sabe que aqui no podcast, a gente está precisando também, de tudo isso? Tudo isso? fontes de rendas diferentes, é isso? Não, tudo o que você faz, você não fez audiovisual, sites, não, interessante também, né, Bruno? Então, aí, acho que para mim foi muito natural, assim, eu não senti nenhuma resistência, as pessoas falaram, não, você é maluco, porque tem essa história, né, do empreendedor que começa a fazer alguma coisa, as pessoas, não, para mim, acho que foi bem de boa, assim, e a questão foi mais, pô, Romulo, como é que você dá conta de tudo, assim, você tem isso, você faz isso, você faz aquilo, você vive, mas eu não gastava tanto tempo também, com as coisas, eu, eu brinco que eu não gosto muito de trabalhar, a questão, mas, eu trabalho, né, então, a questão é que eu gosto de gastar muito tempo resolvendo uma questão ali, sei lá, uma operação, você está ali toda hora, peraí, deixa eu parar para pensar, para eu evitar ficar, exatamente, eu também, tirar esse peso das costas, e fazer o caminho ficar mais livre, por isso que eu falo, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de trabalhar, eu gosto de, beleza, automatizar e, faz aqui, cria uma solução aqui, pá, pronto, agora, entrou, saiu, chau, nem, exatamente, ele recebeu tudo o que ele tinha que receber, comuniquei direitinho, transmiti tudo o que ele tinha que entender, e no final, o cara me deu uma simples, porra, animal, animal, o sonho do anfitrião é isso, é você conseguir deixar o negócio autogerenciável, e no final lá, receber o seu cinco estrela, né, e durante essa jornada de anfitrião, é, acredito que você também sofreu um pouco, no momento que você estava crescendo, em equipe de limpeza, pô, mas, cara, será que eu vou confiar nessa pessoa que eu vou botar, como que eu vou ensinar essa pessoa a fazer a limpeza em um apartamento que eu acabei de fechar negócio e ela nunca viu, então, assim, você começa a processar um pouco essa gestão de pessoas, limpeza e tudo mais, qual foi a sua dificuldade no começo e como você conseguiu, assim, organizar isso aí? Cara, isso sempre vai ser uma dificuldade de todo mundo que faz isso, não existe um, agora não tem mais problema com isso, você sempre vai ter alguma questão ali, seja você um cara que tem um imóvel, ou um cara que tem cinquenta, sempre vai ser o maior desafio de quem faz isso, por quê? Porque você está lidando, primeiro, com algumas questões subjetivas de limpeza, o que é limpo para mim, o que é limpo para você, entendeu? Então, tipo, é muito fácil eu chegar em qualquer lugar aqui dentro, sei lá, ver alguém limpar hoje, se eu quiser, eu acho algum lugar sujo, sei lá, vou ali no micro-ondas e passo a mão em cima, aí, está sujo, porra, estou pagando limpeza, por que não, estou dando um exemplo, então, a limpeza, ela começa por aí também, e, e outra coisa é você confiar na limpeza de alguma profissional, uma diarista, ou enfim, às vezes até o próprio anfitrião que faz a limpeza ali e tal, e ganha um dinheiro com isso, então, é complexo, porque você tem que treinar pessoas, e mesmo que você treine, às vezes você, sei lá, a pessoa não viu, ela descuidou de alguma coisa, o hóspede é chato pra caramba, que fazem parte do seu grupo de limpeza, elas são sua ou você, a gente terceiriza tudo, terceiriza, terceiriza, e também é um desafio, é, tudo, assim, você tem ônus e bônus de várias coisas, o bônus de você terceirizar é que você paga ali pela demanda, e a pessoa lá, a empresa se organiza pra atender aquelas limpezas e tudo mais, você ganha por um lado, mas você perde por outro, às vezes tem um gargalinho de qualidade, às vezes elas erram, aí precisa fazer o repasse, aí depende do hóspede que chega, se é mais criterioso ou menos criterioso, tem hóspede que realmente pega no rodapé e fala, tá sujo, aí você fala, pô, tá certo ou tá errado? Deveria ou não deveria tá limpo, né? Então, se você for pensar em quantidade, e a gente faz uma reserva atrás da outra, né? Então, tem alguém saindo hoje, hoje já tem gente entrando, não dá pra fazer uma limpeza de oito horas, não tem como, não tem como abrir todos os armários, limpar tudo, não tem como fazer toda a higienização dos vidros, nada disso, assim, o que você vai fazendo é, às vezes, imagina, aí, dentro disso, o hóspede vai lá e deixa a geladeira toda arrebentada de sujeira, só ali é uma hora, por exemplo, entendeu? Aí, as outras coisas, naturalmente, vão ficar um pouquinho mais, não vão ficar perfeitas, mas também não vão ficar sujas, então, é a gestão do tempo ali, da pessoa que tá fazendo a limpeza, que às vezes é mais rápido, às vezes não é mais rápido, aí, às vezes, muitas coisas, né? Aquele anfitrião que ele é mais, não, eu quero garantir que a limpeza tá perfeita, ele vai ter que bloquear um diazinho lá do calendário dele, fazer uma limpeza pesadona, se ele realmente tá, só que tem um custo, tudo tem um custo, é o custo de ele deixar de alugar aquela diária, é o custo de uma profissional pelo dia inteiro, tudo isso tem que entrar na balança, eu não tô dizendo que tem que entregar o apartamento de qualquer jeito, mas por isso que eu falo, que é sempre um desafio, se eu pudesse apertar um botão, limpar apartamento, do jeito mais perfeito, eu gostaria muito, até hoje, desconheço uma tecnologia que resolva isso, mas, aí, cadê essa startup aí? Fica a dica, fica a dica, vamos automatizar um apartamento, já limpa tudo. Gostei. Não, mas é legal, ainda mais, pelo hóspede, ele saber que ele tá pagando ali, um preço pela limpeza, geralmente, né, ele fala, pô, tô pagando, não preciso limpar, mas, basicamente, o nosso serviço de anfitrião, o nosso trabalho, é tentar educar esse hóspede, né, mandando algumas mensagens, comunicando, tentando transmitir essa mensagem, chega até ele, e ele fala, puxa, cara, é verdade, eu peguei o apartamento desse jeito, por que eu não posso entregar desse jeito, pro próximo cliente chegar e, né, e não ter esse trabalho? Mas, isso aí, é você conseguir, se comunicar com esse hóspede, né, tentando resolver, essa maneira, da melhor forma possível, sem ser também, meio agressivo, né, você dá uma cutucadinha, você dá uma bicudinha, mas, de leve, né, só pro cara entender, e tem gente que vai fazer, e tem gente que não vai fazer, eu percebi que, o público Airbnb, é um público diferente do Booking, né, público Airbnb, às vezes, o cara chega, e ele deixa o apartamento melhor, porque ele pegou, mas, baseado em que, se diz isso? o Booking, é, ele chega e, cara, arrebenta o apartamento da festa, parece que o Booking, tem um lead desqualificado, cara, e eu já penso diferente, porque é o seguinte, a gente cria, uma impressão, e ela é real, de certa maneira, que o Airbnb, é uma plataforma, mais gostosinha, entendeu? E aí, a gente tem bons olhos, para os hóspedes, que vêm dessa plataforma, porque a gente gosta, da plataforma, em tese, os hóspedes, são mais bem qualificados, e a Booking, parece um, realmente um negócio de maluco, porque muitos que, não, é porque, é outro perfil, assim, não é de pessoa, porque a pessoa, ser humano, é Booking, Airbnb, ser humanos diferentes, é, ser humanos iguais, mas, é, é igual quando você, vai com a cara de alguém, você vai com a cara de alguém, a pessoa faz uma cagada, você fala, não, mas ela é gente boa, ou seja, se vem um hóspede do Airbnb, e causa um problema, você fala, não, mas é Airbnb, tá tranquilo, vem a Booking, você já fica tipo, aí, Booking só vem problema, quando alguém, causa um problema, tá vendo, é Booking, se fosse, só que aí, quando eu chego para o, para o anfitrião, eu falo assim, mas é Airbnb, também dá problema, você já não teve, é verdade, eu tive aquele problema, que aconteceu, porra, é verdade, foi, foi, foi do Airbnb, só que o cara só fala mal da Booking, por quê? Porque a Booking, ela, ela é mais fechadona, assim, ela não tem o branding, igual o Airbnb, agora, que eu estava brincando, você conhece um cara, você não vai com a cara desse cara, e esse cara faz uma coisa legal, você fala assim, foda-se, não gosto dele mesmo, é a mesma coisa com a Booking, entendeu? Eu, por exemplo, os maiores problemas que eu tive com o imóvel, foram com inquilinos do Airbnb, olha, sério, cara, é de região também, é assim, a percepção, é aleatório, é, exatamente, mas daquela parada, do que que ele, tipo, qual que é o feeling dele, se ele se identifica mais com o Airbnb, se ele se identifica mais com o Booking, e ele vai tomar nenhum partido, né, nem sempre é o mesmo que o seu, às vezes, o meu perfil Airbnb, é, eu prefiro o meu Airbnb, às vezes você prefere o Booking, né, então são assim, pessoas diferentes, clientes diferentes, trabalho diferente, e cidade diferente, público, né, às vezes, o cara que vai atrás, de Sorocaba, percebi que tem muito gringo, eu falei, cara, no Booking, dificilmente vem um gringo, né, e muito gringo em Sorocaba, e tal, comecei a pensar, pô, mas por que que os caras estão vindo, aí comecei a conversar, e tal, e eu comecei a identificar, que os caras vão ali, fazem isso, fazem isso, e eu comecei a divulgar um pouco mais, o meu anúncio, naquela região, cara, não sei o que, fazer um trabalho, e começou a me dar resultado, né, e, a minha percepção com o Booking, né, que, eu acho que eu não me identifiquei direito, com a plataforma, por isso que eu tenho esse bicho de sete cabeças, né, mas se hoje fosse escolher, entre Airbnb e Booking, com certeza ia para a Airbnb, o que vai me dar mais lucro, não sei, talvez o Booking, pela porcentagem que eles pegam, pode me dar mais resultado que o Airbnb, né, aí, fica, o anfitrião entendeu esse feeling do mercado, para ele saber, posicionar o apartamento imóvel dele, na melhor avenida ali do mundo, né, que é a internet, passa milhões de pessoas ali na frente, todos os dias, tanto no Booking, quanto no Airbnb, quanto em outras plataformas, e o jeito que você posiciona o seu, imóvel ali, que vai mostrar muito, o seu resultado, e a sua performance, né, durante o seu trabalho. Sabe aquela coisa assim, é, quando você entra num lugar, muito bem organizado e limpo, você, você muda até o seu jeito de andar, e se, por exemplo, vai usar, vou usar o banheiro, né, cara, você quer deixar mais limpo, do que quando você entrou, sabe assim, e quando você entra num lugar sujo, você não está nem aí, sabe, se você jogou ali, não caiu no lixo, até porque está tudo sujo, será que tem a ver, não, não é essa operação bem esdrúxula, né, mas no caso assim, de uma plataforma, de um Airbnb, que tem mais gringos, por ser uma plataforma internacional, né, e, e um Booking ser mais, é, nacional, será que não tem a ver, assim, com isso, aliás, é, não necessariamente, porque a Booking também é gringa, inclusive a Booking é até maior que o Airbnb, inclusive, é verdade, é verdade, então, a gente tem essa percepção, é que a gente, de alguma maneira, a gente quer um certo conforto, de correlação, ah não, o Airbnb, é, ele traz mais gringo, ou traz mais, a gente sempre, de alguma maneira, a gente correlaciona coisas, mesmo que de forma errada, assim, a gente correlaciona, e o marketing do Airbnb foi muito bom, porque ele criou na minha cabeça, eu tenho essa visão, entendeu, e olha que errada que eu tava, exatamente, é porque no final, é tudo muito aleatório, vou dar um exemplo disso, é, 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 é esquizofrênico falar que é aleatório, porque você fala, mas espera aí, então, como assim, aonde que eu me apego aqui, o que que é, o que que não é, entendeu, e quando você fala, cara, não tem explicação, para várias coisas não tem explicação, tem gente que recebe só gringo, num quarto, na Bela Vista, eu tô chutando, aí o outro cara, em Pinheiro, só recebe brasileiro, por quê? N razões, não tem explicação, é aleatório, um outro exemplo, cara, não tem a ver com posicionamento, de tráfego, não, não, é aleatório, vou dar um, lembrei do exemplo que eu queria dar, é, a gente anuncia em várias plataformas, aí a gente tem, tem um imóvel, um ou outro imóvel, que ele só vem reserva da Booking, só reserva da Booking, aí o outro, igualzinho, no mesmo prédio, vem reservas, mais do Airbnb do que da Booking, só que é o mesmo prédio, o mesmo endereço, o mesmo tudo, aí tem gente que, os alunos que me perguntam, porra, mas às vezes vem da Booking, depois vem Airbnb e tal, não sei o que, por que que isso acontece? eu falei, cara, não faço a menor ideia, mas pra mim pouco importa, o que importa é eu reservar, entendeu? Quando eu fazia quarto, 90% das pessoas que alugavam o meu quarto lá, eram brasileiros, mas eu tinha gringo também, mas era pouco, mas se eu chego pra você e falo, vai lá, aluga o teu quarto, que cara, 90% são brasileiros, você vai lá e vê, não, peraí, aqui pra mim é o inverso, aqui 10% é brasileiro, 90% é gringo, então tipo, é completamente aleatório, e eu acho isso muito louco, porque quando eu, comprei o meu estúdio, de 19 metros lá no Brás, eu fiquei pensando, porque as pessoas elas querem prospectar, que nem você falou, o cara que vem da cidade, vai pra Sorocaba, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, faz aquilo, e às vezes a gente pode até prospectar essa persona, o nosso hóspede perfeito, exatamente, o que a gente quer? A gente quer esse aqui, aí você vai na realidade, vem outra pessoa nada a ver assim, entendeu? Vou dar um exemplo, quando eu penso lá, ah, meu estúdio e tal, fica no Brás, então provavelmente vão vir lojistas do Brasil e tal, vão vir, sei lá, pessoas de compras, sei lá, aí você pode inventar o que você quiser na tua cabeça, e não que seja errado, realmente podem ter pessoas assim, sabe quem reservou? Primeiro, primeira locação do meu Airbnb, foi uma mulher que foi reformar o imóvel dela no bairro do lado, e ela precisava de 20 dias num outro imóvel, então tipo, é aleatório, é aleatório, entendeu? Quanto mais estímulos, só para não ficar tudo muito, ah, mas então é tudo aleatório, então, não, não é bem isso, tem esse viés, mas assim, quanto mais aleatório, melhor, sabe por quê? Porque imagina, você tem, você não está entregando mais, não só isso, mas eu tinha um imóvel que ficava do lado do Expo Transamérica, lá em Santo Amaro, lá embaixo, assim, esse a gente podia afirmar que todo mundo que reservava, ou 95% das pessoas que reservavam, era porque tinha evento no Transamérica, era do lado assim, era do lado, não tinha mais nada em volta, não tinha mais nada. Agora, quando deu pandemia, foi o primeiro a ficar deserto, ninguém reservava lá, ninguém reservava. Agora, se você tem um imóvel posicionado, num bairro central, perto de transporte público, perto de uma escola, perto de um hospital, perto disso, perto daquilo, você tem muitos estímulos aleatórios, que vão fazer com que você tenha mais volume, ou menos volume de reserva. E é importante o anfitrião, saber transmitir isso aí também, porque às vezes o anfitrião tem ali, uma puta de um apartamento do lado do metrô, e ele não comunica o metrô, né, ou não comunica que, sei lá, tem uma garagem, igual você falou. Com fácil acesso, né? É, ou ali, na hora de montar o anúncio dele, ele acaba não ticando alguns itens ali, que são essenciais na performance do seu apartamento, né? Às vezes o cara esquece de colocar um secador de cabelo, porque ali na hora não tem, mas ele pode colocar depois, então, sei lá, máquina de lavar roupa, e muitas vezes, quando o cara vai alugar um apartamento no Airbnb, tanto no Booking, tem uns filtros, onde ele pode filtrar e escolher o apartamento, que ele precisa de um secador de cabelo, de uma lava roupa e tudo mais, e seu anúncio pode ser que apareça ali pra ele em primeiro, né? Eu percebi muito também, que igual você falou, é importante você mudar o preço um dia, mudar no outro, seu anúncio sempre tá performando ali, né? E a galera que começar hoje um trabalho de anfitrião, pelo amor de Deus, não vão tomar negativa no primeiro anúncio, no primeiro a reserva, que vai fazer com que seu anúncio caia lá pra baixo. Então, se você tá fazendo um trabalho bom, recebendo cinco estrelas, com certeza o Airbnb vai entender que esse anúncio precisa ser entregue pra mais pessoas, e seu anúncio vai ser destacado, super host ali, não é à toa que ele tem um super host, é porque o cara tá fazendo um ótimo trabalho, e esse anúncio tá sendo entregue pra mais pessoas, né? E quando a gente entende, pô, mas cara, só vem gringo, ou só vem outra coisa, significa o quê? Você tá posicionando bem seu apartamento, e você tá transmitindo essas informações, que, cara, o mundo inteiro tá enxergando. Ou seja, você tá fazendo um bom trabalho. Sim. Basicamente isso. E é muito louco isso que você falou, né? Da, ah, pô, pra justa primeira reserva, você receber uma estrela, cara, pode acontecer. Eu vi muito acontecer. Eu não quero que aconteça, pelo amor de Deus, não quero que isso aconteça. Quando isso acontecer, cancela tudo e comer de novo. Então, aí tem que ver o que faz, né, com essa parada, porque é, às vezes é o destino do azar, assim, você pode dar muito azar. No meu caso, como a gente tem muito apartamento, são, sei lá, duzentas e cinquenta reservas por mês, assim, que a gente tem. Então, a escala de problemas e perrengues que a gente passa, ela é significativamente maior do que o cara que tem um, dois apartamentos, né? Ah, sim, certo. Então, tem gente que fala assim, eu nunca recebi uma estrela, porque nunca recebi e tal, sou super host e tal. Beleza. Até o dia que o cara recebe. Não, ele pode receber uma estrela por qualquer razão, assim. Porque você pode dar muito azar. a gente já deu azar de a pessoa chegar lá, teve problema na portaria, a gente, às vezes, tenta fazer de tudo, mas foi um problema que não dependeu da gente, o cara fica puto e ele reflete isso no comentário dele. Entendeu? Acabou o gás, ele foi tomar banho, mudou a água, me esquentou. Isso pode acontecer. Tudo pode acontecer. Principalmente na sua primeira reserva, quando você não tem muito know-how e você fala, cara, eu vou botar pra testar e pum, você toma uma invertida. Exatamente. Exatamente. Então, assim, não é porque, ah, pô, mas eu fiz o meu melhor. Tá bom, mas o cara, ele aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Tanto é que tem gente que compra imóvel na planta e eu mesmo fiz isso. Quando o prédio, ele estreia, ele é capenga. A portaria não funciona direito, nada funciona direito. Verdade. E aí, começar ou não começar a alugar nessas condições? Ok, mas é um risco. O cara pode chegar lá, o porteiro nem sabe onde é que está a autorização, nem sabe que tem sistema, mas nem sabe de nada. Chega lá, a plumada da água está fechada porque ainda, não sei o que, com vazamento que a construtora, aí vira uma zona. Entendeu? E aí, o cara pode te dar uma estrela porque chegou lá, ficou na portaria, depois chegou, não tinha água, depois ainda a infraestrutura de internet oscila demais porque ainda não está estabelecida. Então, você pode dar um azar. Não tem o que fazer assim, né? Romulo, você começou com o quarto, foi aumentando, aumentando, hoje chegou com, hoje está com 50 aí, né? E, fora isso, tem o seu canal, canal do anfitrião, e qual que é o seu próximo projeto? Você tem algum? Ou você quer dividir, não quer dividir? Divido. A gente vai criar, são várias coisas aí, né? A gente vai criar um treinamento para quem quer ser gestor profissional. Hoje a gente tem a parte do curso para anfitrião, ou seja, aquele proprietário que quer aprender a fazer por conta própria, e tal, então, já temos isso, já temos outro curso de sublocação, que é aquele cara que quer pegar um imóvel de alguém, pagar um fixo, realugar e ganhar um dinheiro nessa troca, né? Igual o Pizza Euro que faz a pizza e vende mais caro. Então, esses dois projetos já existem e a gente vai criar um outro projeto para quem quer, que muita gente começa assim, tipo você. Você começa com um, você pega outro, depois os outros, daqui a pouco você está com 15, você já tem um negócio. Aí você já tem que pensar de outro jeito. Consolidou ali, né? Exato. Então, aí o próximo projeto é fazer isso e, além desse projeto, eu estou nas tratativas de um projeto mais grandioso de cabana no interior, nas montanhas. Que é fazer um negócio de luxo, legal pra caramba. Animal. Então, esses são os dois projetos aí que estão no reloginho ali, na ampulheta, sendo pensados. Esse último aí, pelo jeito, você vai querer vender a experiência. Aí é outra história. É outra história. E vou te falar uma coisa, é em cima da montanha que não tem nada perto. Vale ou não vale a pena o investimento? Não sei, não tem ninguém fazendo ali, eu não sei. Os caras vão olhar pra você e falar, esse cara é louco da cabeça. Não estou fazendo sozinho. No meio da fazenda, não tem ninguém, só que depois o louco, ele vira um louco com resultado. Pois é. Aí você fala, pô, esse cara não era louco não, é um gênio. É um gênio. É um gênio. É um gênio. Pois é. Aí que vira essa parada aí. Então, fica meio que isso aí, cara. É o risco. É o risco. Você vai estar afim de correr o risco, não está. Sim. Às vezes, pra você também correr esse risco é muito difícil. Estamos chegando nos momentos finais. Queria que o meu super roxo aqui, Rodrigo Campos, fizesse uma pergunta aqui pro nosso anfitrião também, né? Ixi, Maria. Tá cheio de dúvida aí também. Lá vem a Braba. E aí, o Rodrigo Campos, Sorocaba, meu co-roxi do apartamento, meu braço direito. Opa, vamos lá. Ele já veio com uma posição que... Ele já veio com uma posição que você viu, né? Ele vai mandar a Braba aqui. Vai mandar a Braba. Não vou lá no negócio, mas não estamos aí. Bom, acho que minha pergunta é basicamente, acho que todo mundo deve ter essa mesma dúvida, né? O que você espera do futuro do aluguel da temporada? Porque, assim, eu leio bastante e eu vi algumas coisas que isso vai ser o futuro. Ou seja, não vai mais ter a locação tradicional. Aliás, vai ter, mas ela vai cada vez mais diminuindo. Você acha que é isso mesmo ou você acha que não? Que eu tô lendo ali não faz muito sentido? Eu acho que é muito fácil a gente chutar como vai ser, né? Ah, vai ser assim, vai ser assado. E eu entendo esses chutes, essas projeções, né? Principalmente quando você fala, ah, vamos fazer uma moradinha por assinatura. Ou seja, é tudo no mesmo boleto e ótimo, né? Só que isso tem uma consequência, né? Não é todo mundo, a gente tá falando de uma porcentagem desse tamanho da população. O cara que mora num lugar simples, ele não vai querer pagar um boleto inteiro com todas as contas incluídas. Pode ser que isso, em algum momento, aconteça, mas eu acho que, eu acho muito raro que isso vai acontecer. O que eu vislumo... Eu digo mais pela geração, né? As novas gerações, né? Mais conectada, talvez, nesse sentido, não de... Eu penso assim, que a pessoa que... Hoje a gente já tá... Talvez eu acho que eu sou a geração X, pela minha idade, mas hoje a geração Y já tá em outro patamar, em outros pensamentos. E hoje eu percebi, fazendo o Airbnb com ele, a gente começa a perceber o público, né? Por que o cara tá lá? Quantos dias ele vai ficar? Tudo bem. A gente sabe que se o cara precisar ir morar pra ele trabalhar, é claro que a empresa, talvez, ou ele propriamente, vai pagar um aluguel tradicional. A população tá consumindo de um modo diferente de que antigamente, né? O modelo de consumo, eu acho que mudou um pouco. Hoje as pessoas estão procurando algo mais rápido e tal. Eu acho que é essa a pergunta. É mais ou menos isso. Então, aí que tá. Seguindo nessa linha, eu sou bem mais conservador nesse ponto de vista. Eu acho que existe esse movimento, mas eu acho que no longo prazo poucas pessoas vão aderir a ele, a não ser que tenha um preço muito atrativo. Eu, por exemplo, preferiria fazer um contrato de 30 meses. Eu, como inquilino, preferiria fazer. Do que pagar um fixo mensal. Porque esse fixo mensal tem um custo. Alguém tá pagando a conta desse pacote. É igual, por exemplo, aluguel de carro. Mensalidade de carro. Acho muito legal. Mas tem um custo. Quem é que pode pagar por esse custo? Poucas pessoas. Não é a maior parte das pessoas. Entendeu? Então, se você tem lá, vou botar num boleto só, aluguel, luz, internet, etc, etc e tal. Só quem realmente quer o conforto de não ter que se preocupar com absolutamente nada é que vai topar pagar esse preço. Porque existe um preço. Tudo existe preço. Pode ser que daqui a 50 anos a gente tenha uma solução de moradia muito mais simples. Você paga ali tudo num boleto só e vem tudo. Só que pra isso realmente chegar totalmente na população, até o cara que tem numa kitnet ali e ganha um salário mínimo a ser um cliente moderno, digamos assim, eu acho, não sei, muito difícil. É que óbvio que tem projetos que pensam nisso no longo prazo. Ó, só um boleto assim e tal. Eu até em algum momento cheguei a fazer um pouco isso, só que você sempre projeta pro gasto máximo. Ó, tá tudo incluso. Água, luz, etc. Aí o que o cara faz? O inquilino, ele vai gastar quanto ele quiser de água, ele vai gastar quanto ele quiser de luz. Se ele não tiver uma consequência, que é pagar mais caro, ou a pessoa que tá cobrando aquele pacote fechado, ela vai precificar isso no máximo que ela puder. E você tem a perenidade daquele negócio. Essas soluções de moradia por assinatura, elas tendem a ser mais caras. Será que as pessoas, elas vão se manter morando por muito tempo pagando mais caro? Você pega, por exemplo, o próprio quinto andar. Muitos dos aluguéis do quinto andar, eles duram 12 meses e acabou. Aí, mais 12 meses. Agora, pra morar, uma pessoa morando há 30 anos naquele imóvel, você acha que ela vai fazer uma alocação por assinatura? Acho difícil. Mas, eu não sou, quem sou eu pra dizer isso? Só o futuro vai, vai mostrar esse caminho. Pode ser que, em algum momento, a gente tenha alguma coisa assim e tal, mas eu, acho que eu tenho uma visão mais conservadora disso. Acho que o cara que é mais econômico, ele vai fazer o, ali o jogo dele. Não, não, não. Aluguel e condomínio, o resto, pode deixar que eu cuide aqui. Não precisa de imobiliado, nada. Eu vou fazer, vou trazer minha imobília, porque tem essa, né? Você bota tudo imobiliado, tudo bonitinho. E eu não sei até que ponto é bom, só pra concluir a ideia, é igual, por exemplo, eu não sei se já inventaram, mas falaram que iam inventar, aquela pílula anti-ressaca. Ou seja, você toma a pílula, você enche a cara, no dia seguinte você toma a pílula e você tá novo. Eu não sei se isso é bom ou é muito péssimo, porque você tira a consequência de uma má escolha. Ou seja, você, ah não, agora quer uma pílula? Beleza, vou encher a cara aqui, mas eu preciso trabalhar amanhã, pum, resolvido os meus problemas, mas na verdade você tá escondendo um problema. Então, o aluguel por assinatura, a grossíssimo modo que eu tô fazendo, é você de alguma maneira super, colocar ali uma coisa muito cara, além da sua capacidade, e você não tem como bancar. Entendeu? Então, eu acho que no final das contas, sempre é a base. Sempre é você tomar boas decisões. Quando você pede pra alguém tomar uma decisão por você, você paga o preço. Então, se você vai fazer uma moradia por assinatura, você tá pagando alguém pra resolver todos os seus problemas. Pra pagar conta de luz, água, telefone, imobilhar, deixar tudo certo ali, decorado, panela, garfo e tal. Você tira a responsabilidade daquela pessoa. Não é ruim, mas tem o preço. Será que as pessoas, a massa da população, o grosso da população, tá disposta a pagar o preço desse conforto, desse luxo? Porque é um luxo. Querendo ou não, eu quero ficar num hotel, eu quero ter café da manhã. Você vai pagar o preço. Simples assim. É igual você falar, daqui a pouco a gente tá oferecendo café da manhã pra morador. Porra, se um dia a gente conseguir fazer isso pro cara que ganha mil reais, dois mil reais, excelente. Mas eu acho muito difícil. Um dia que você descobrir, me passa o número desse cara aí que eu vou ligar pra ele também. Pois é. Tenho tempo pra mais uma, tenho tempo pra mais uma. Pergunta. E aí, estamos na reta, vai uma rapidona. Já estourou faz tempo, a pessoa tá falando isso pra não pegar mal. Cara, e sobre as corretoras de imóveis, você acha que eles vão, assim, por enquanto eles não estão enxergando esse mercado, né, ou enxergam e fazem que não enxergam. Mas você acha que, futuramente, também pensando no futuro, você acha que as corretoras de imóveis, né, ou os corretores, eu sei de alguns que já fazem Airbnb lá na cidade, acredito que você também conheça, né, você acha que eles vão atacar pra esse lado do Airbnb também, ou não? ou você acha que vai manter, da forma que está, dois amigos que vão ter um imóvel lá, ou que nem você começou e tudo mais, ou não? Você acha que umas empresas de corretoras de imóveis mesmo vão começar a atacar esse mercado também? Olha, baseado no que a gente tem hoje, você tem empresas enormes que fazem gestão de imóveis no tradicional. Hoje, você não tem uma empresa, pelo menos brasileira, enorme a ponto de ser lucrativa e que é perene por muitos anos. Pode ser um puta negócio legal, com certeza, e eu espero que a gente tenha empresas centenárias de locação de imóvel por temporada. É muito recente, a gente não sabe ainda. Então, é a mesma história do, pô, será que o, depois com a chegada da televisão, será que o rádio vai acabar? Com a chegada disso, será que outra coisa vai acabar? Eu acho que sempre a gente vai ter meios novos de explorar uma locação. Você pode ter aquela empresa que ela é focada em moradia por assinatura. Esse é o negócio deles. Você pode ter aquela empresa que vai continuar fazendo o tradicionalzinho ali, daquele jeito, com formas diferentes talvez e tal, e coisas que vão para a temporada também. Eu acho que assim, talvez com um viés meu vendo o futuro assim, eu acho que a imobiliária ela tem que ser uma solução patrimonial de alguma maneira. então você tem um imóvel, Bruno, deixa seu imóvel aqui comigo, a gente vai fazer o melhor que a gente puder com seu imóvel dentro das suas expectativas. Então, se a gente vai fazer temporada, a gente tem essa expertise, mas a gente tem a expertise do tradicional aqui também, a gente pode migrar esse bem no melhor que a gente pode, só que aí às vezes pode ser uma empresa que tem 100 imóveis ali e faz essa gestão. Se você pega um quinto andar, por exemplo, é uma empresa gigantesca que tem um monte de imóvel, então você vai precisar padronizar uma série de processos. Para você padronizar, você tem que engessar, não tem o que fazer. Então, assim, para chegar em uma empresa grande, não que seja o caso, mas você pega o corretor pequenininho, para ele atuar nas duas frentes na temporada e no tradicional, ele vai precisar de muito conhecimento, porque dói, dói você gerar com isso, você entender como é que é um mercado, como é que é outro. É igual você vai, sei lá, audiovisual. É muito louco, porque a minha formação em audiovisual e você tinha o cara que era de roteiro, o cara que era de edição. Hoje você já tem o filmmaker, o filmmaker ele faz de tudo ali. Ele sabe gravar, ele sabe editar, mas ele não é muito especialista, ele é um fazedor de tudo. Você tem os caras que são melhores em fotografia, o cara que é bom em câmera, mas ele já, ele sabe até editar, mas ele não sabe fazer um motion tão legal, por exemplo. Então, eu acho que é igual médico generalista e médico especialista. Os médicos especialistas vão sumir ou os médicos generalistas vão sumir? Eu acho que sempre vai ter espaço para todo mundo, entendeu? O médico generalista ele tem o porquê dele existir. O médico especialista que o cara ele é especialista em mão. E o cara só faz isso, entendeu? Daqui a pouco tem um cara que é especialista em nariz aqui, entendeu? E deve ter. Sim, com certeza. Então, eu acho que é meio que nessa pegada. Eu acho que vai expandir cada vez mais as formas das pessoas fazerem negócios imobiliários e tem uns que vão ter mais recursos ou mais caminhos de gestão patrimonial do que outros, né? Boa, excelente, papo muito bom. Falei muito, né? É bom passar um pouco da sua jornada de como você fez acontecer até aqui, né? Nossos ouvintes também ouvir a sua história, poder se inspirar e também começar a fazer esse tipo de serviço é pra gente, cara, é missão cumprida. A gente tá aqui pra passar isso, né? Fazer com que a pessoa que esteja lá em casa assistindo esse vídeo tenha um insight de tudo que a gente falou aqui e, cara, realmente bote em prática. Se você já é anfitrião, bota em prática um pouco do que a gente falou. Soltamos aqui várias dicas, vários códigos aí pra você conseguir performar melhor seus anúncios e seus resultados na internet. Romulo, muito obrigado pela conversa. Obrigado a vocês. Aonde que a galera te encontra aqui? Aonde que a galera te acha? Como que é isso aí? No Instagram, arroba Romulo Vilela com dois L's no Lé e um no Lá. É só botar Romulo Vilela, vocês acham? E canal do Fitrião. O canal do Fitrião tem o site, tem o Instagram também, mas eu converso mais com as pessoas pelo meu Instagram pessoal, que é Romulo Vilela. Boa. Churi, deixa só as redes aí também, a minha co-host de hoje. Você tem dois co-hosts, um de hospedagem, um de apresentação. Bom, arroba Sayuri Churi, segue lá, pessoal. E é isso aí, quero agradecer muito a todo o conhecimento que vocês dois me passaram hoje aqui. E, cara, só uma última coisa que eu queria perguntar pra vocês dois. O que você diria pro Bruno de cinco anos atrás, dez anos atrás, pro Bruno de hoje e a mesma pra você? Ceto pé, meu irmão, vai embora. Começa aí, começa aí pra eu pensar, pra eu ter mais tempo de pensar. Cara, eu falaria pra ele, continua, meu irmão, é o risco que você vai tomar, mas assim, se você acreditar, vai embora, se sua intuição tá gritando ali, véi, senta a ficha, não pensa não, vai embora, no meio do caminho ali você vai se identificar, você vai ajustando e foi muito que a gente fez. No começo a gente não tinha muita experiência, então a gente foi, 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 se a gente não tivesse começado lá, talvez não estaria fazendo esse tipo de serviço hoje, mas a gente foi ajustando, desafios foram vindo, as porradas veio, a gente foi tomando e a gente, cara, foi ajustando ali, ajustando aqui, pra gente conseguir hoje ter um modelo mais automatizado, assim, vamos dizer. Eu penso muito nesse sentido, né, eu acho que eu resumiria um pouco isso que você falou em, se eu pudesse mandar uma mensagem pro eu do passado, né, seria, acostume-se com a dor, porque é isso, pra qualquer coisa que você vai fazer na vida, vai sentir dor, vai ter sofrimento, seja na parte de relacionamento, seja na parte profissional, na parte pessoal, pra você aprender alguma coisa nova, você vai sentir dor, eu tô agora aprendendo a tocar teclado, eu tô sentindo uma dor, porque eu falo, meu Deus, é difícil fazer isso, mas qualquer coisa é difícil, então se a gente sabe sentir dor, a gente tá preparado pra aprender qualquer coisa, mesmo que não dê certo, você fez ali, beleza, você já sabe sentir aquela dor, e manda lá, é isso. Pastor, deixa um recado aí pra galera que tá escutando nós. Opa! É, esse pastor é um apelido de faculdade, que eu tinha no passado, que eu ia, trabalhava numa empresa, ia de socialzinho, e aí ficou, você parecia um pastor aí. Em Sorocaba é, parecia um pastor em Sorocaba. Deixa um recado pra turma que tá de ouvir. Bom, vou deixar minhas redes sociais, é, digo, D-I-G-O, Bcampos 28, é, meu Instagram, né, se o pessoal quiser seguir eu lá, pode ir lá, se quiser, se alguém tiver algum anfitrião, com certeza vai ter, e quiser trocar minha ideia, né, vamos, vamos bater um papo lá, me chama lá. Se quiser celebrar uma missa também, se faz. Não precisa não, né? Estamos aí pra tudo. Então, galera, meu Instagram, arroba, Bruno Anderleiro na caixa, segue eu lá, deixa o microfone, tanto no meu Instagram, do da galera aqui, se você curtiu, é, esse episódio, se fez sentido pra você, vai lá, nossa última foto, deixa o microfonezinho, pra gente saber que você escutou até o final, e gostou desse episódio. O arroba do podcast, arroba, como fazer no Danie Podcast, no YouTube também tem vários capítulos, vários episódios lá, que vocês podem estar conhecendo um pouco mais sobre a gente, e o nosso Instagram e no Spotify também, você pode acompanhar toda essa caminhada que nós estamos aí. Bom, muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até. Opa, dei um soco aqui. Até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.